Bom dia a todos. Queria convidar para compor a mesa Ana Farias, representante da Prefeitura do Recife. Doutor Zé Henrique Bezerra, Fonseca, Defensor Público da União. Padre Luiz Vieira, Coordenador da Pastoral do Povo da Arquidiocese de Olímpio Recife. Marcos, desculpe. Tem dois nomes errados aqui para mim, desculpe. Igor Sacha, representando o Grupo Seja Mudança. E o seu Amaro Pedro, representando o Movimento Nacional da População de Rua. Obrigada. Bem, gente, nossa audiência pública, como todos sabem, a discussão sobre a falta de abrigos noturnos na cidade. E é importante dizer que a gente tem consciência de que o problema das pessoas, da população em situação de rua, não vai ser resolvido com abrigos, nem noturnos, nem diurnos. Que o nosso objetivo final tem que ser a aquisição de moradia digna, de uma ascensão social, de uma mudança realmente na situação da vida de vocês. Mas que a questão dos abrigos noturnos é uma medida urgente que precisa ser adotada na cidade. Eu também queria assinalar aqui que eu sou testemunha do empenho da secretaria. Apesar de ser oposição, eu vi diversas vezes a importância que a secretaria na sua assuna dava à população em situação de rua. Mas também sou testemunha ao mesmo tempo do descaso do prefeito e da falta de priorização dessa secretaria. Então, não adianta se colocar técnicos engajados quando o prefeito não tem a vontade política de se fazer determinadas ações. Deixa eu explicar o rito da audiência para vocês. Primeiro, a gente passa a palavra para os representantes da sociedade civil. Por último, para a prefeitura. Depois, abre algumas inscrições para a plateia falar durante três minutos cada um. E depois a mesa faz suas considerações finais e encaminhamentos. Primeiro, eu gostaria de passar a palavra Igor ou Padre Marques? Prefere falar primeiro. Mara, fala primeiro. Pois não. Então, passa a palavra para o seu Amaro Pedro. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Amaro Pedro. Sou morador de rua há 30 anos. Tive alguns acompanhamentos de assistência social pela Secretaria de Assistência Social e Defesa de Líderes Humanos. Passei pelos abrigamentos um pouco tempo, mas pelo CRS, Centro de Retegração Social. E o que vemos hoje, essa representação, é que há uma demanda muito grande de população em situação de rua passando por essa necessidade da questão do abrigamento. Porque existe um tal estudo de caso que isso é demorado. Então, fica uma demanda muito grande de pessoas que estão ainda na situação de rua e que não têm suas vagas garantidas dentro dos equipamentos. Então, prova-se que há sim uma necessidade de que se tenha um abrigo noturno para toda aquela população que se encontra nas RPA 1, 2 e 3. É muito difícil na questão da chuva. Porque as pessoas ficam inquietas, sem saber para onde ir. O índice de violência a cada dia está aumentando contra moradores de rua. É pedrada na cabeça, é facadas e facões e muitas outras coisas. Então, nós precisamos que da rua tenha esse amparo emergencial. É claro que o albergue, ele não vai dar aquele ponto final na situação individual. Mas sim, há sim uma necessidade para que a gente possa sim ter esses direitos garantidos. não só para mim, mas para todos e para todas. Tem pessoas idosas, abandonadas pelos seus familiares, que se encontram em situações de rua, que muitas vezes ainda não foi abordada pela equipe. Existe uma equipe que, desde enquanto, está entrando em confronto comigo porque achando que eu estou querendo ser um funcionário. Mas não, eu estou ali reivindicando porque eu vejo que as pessoas precisam, mas que existem as diretrizes de equipe que é demorada. Estou vendo, sim, que as equipes estão andando nas ruas. Agora, com a Kombi, com nove profissionais, que eu acho isso desnecessário. E teve um das educadoras de assistência social que sentou-se aí no meio de duas pessoas para conversar, para orientar, para até aguardar esse atendimento. Mas que é necessário, sim, que se tenha mais um abrigo noturno no centro da cidade para que as pessoas possam ter onde dormir e que, durante o dia, elas possam sair para fazer as suas criatividades, trabalhos e demandas. Muito obrigado. Obrigada, Amaro. Padre Marcio, por favor. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Agradeço à vereadora Marília Reis por essa audiência. Saúdo também aos presentes aqui na mesa, como a todos e a todas, de modo especial aos nossos irmãos e irmãs da população em situação de rua aqui do Recife. Bem, como o momento que nós vivemos, a gente inicia de uma maneira de um jargão já bem popular, né? Primeiramente, fora Temer. Quem é? Nós somos da Pastoral Povo da Rua, é um pastoral aqui da Social da Arquidiocese de Olinda e Recife. Há seis anos atuando aqui na cidade e nós estamos justamente acompanhando os moradores e moradoras de rua, a população em situação de rua, para buscar construir com eles os espaços onde eles possam recuperar a sua dignidade cidadã. e esse processo a gente vem trabalhando e o último ano, graças a Deus, tem sido bem frutuoso para todos nós. Quero também dizer assim o seguinte, a terminologia que nós estamos utilizando aqui, abrigo noturno, como a própria vereadora Maria Reis já citou, ela não é a solução, não é a solução, e essa terminologia é uma terminologia que nós estamos conversando diariamente com a população em situação de rua, mas não é a terminologia técnica adequada. A terminologia, a partir da lei federal, ela se chama abrigo institucional, casa de passagem. Mas, como o nome às vezes é muito complicado, não é muito familiar, nós vamos falar com a termologia, usar o termo abrigo noturno, para o que a lei chama de abrigo institucional, casa de passagem. Nós da Pastoral trabalhamos muito e essencialmente com o trabalho de abordagem de conversa com os moradores de rua, com a população em situação de rua. E muito do que vou falar aqui está pautado nos relatos que a gente conversa e escuta dos moradores, da população. A população chega conosco, começa a partilhar e a gente vai coletando essas informações. Primeiro, eu gostaria de enfatizar uma coisa que o Amaro citou para nós. Uma constante queixa da população em situação de rua é a falta de clareza dos critérios como são selecionados a população para o abrigamento, para a acolhida nas casas, nos centros, centros pobres e demais. Isso é um... Esses critérios não serem claros para eles é algo que sempre inquieta. E, assim, dentro do que é relatado para nós, sempre se fica questionando porque que tem gente da população que está há meses esperando uma possibilidade de ser abrigado enquanto tem pessoas que chegam e, com uma brevidade espantosa, já são acolhidas. Então, isso gera uma inquietação, um questionamento. Mas quais são os critérios? Por que que eu estou há meses esperando ser acolhido e outra pessoa já chega e já é acolhido? E esse comportamento que tem sido realizado no acolhimento acaba gerando um conflito entre a população em situação de rua porque aqueles que são acolhidos ficam sendo mal vistos por aqueles que estão sendo preteridos. Então, uma das coisas que a gente quer justamente trabalhar que é extinguir o ambiente de violência e hostilidade entre a população em situação de rua acaba, de certa forma, a falta de critérios incentivando que haja uma hostilidade entre eles porque ficam aquela coisa de dizer ah, você é querido pelo poder público e eu não sou e isso vai gerando um clima de animosidade muito grande entre a população em situação de rua dentre várias outras situações de violência com que eles vivem. Uma das coisas também que fala sobre Amaro Pedro citou que é importante ressaltar que a necessidade de uma acolhida noturna para eles é justamente porque a noite é um espaço de muita violência e a necessidade básica do ser humano da dignidade do ser humano é poder ao menos na noite ele poder descansar bem tranquilo se a gente for conversar com a população em situação de rua o que mais a gente vai perceber que são pessoas naturalmente intranquilas porque não conseguem ter uma noite digna de descanso que é direito de todo ser humano também gostaria de dizer que dentro da nossa luta pelo abrigamento noturno nós queremos priorizar que o público-alvo dessa audiência é a população em situação de rua e a gente quando enfatiza a questão do abrigamento noturno embora exista na lei o abrigamento 24 horas mas os abrigamentos 24 horas são abrigamentos que acolhem população em situação de rua mas também população vítimas de calamidades como por exemplo se uma um bairro popular é pega fogo os barracos queimam ou então as cheias as chuvas temporais destroem as casas isso faz com que essa população também possa ter acesso a esses espaços de abrigamento 24 horas e aí acontece que diante disso a população em situação de rua que é normalmente uma população invisível para a nossa sociedade ela fica preterida quando a gente enfatiza a necessidade do abrigamento noturno é porque a gente está ressaltando de um abrigamento que seja mais prioritário para a população em situação de rua a gente possa ter espaço de acolhida prioritários para a população em situação de rua gostaria também de enfatizar uma das coisas que quando a gente nessa abordagem da pastoral com a população em situação de rua quando a gente conversa sobre a possibilidade deles desenvolver um ofício desenvolver uma técnica onde eles possam buscar meios de se inserir no mundo do trabalho uma das coisas que muito é relatado para nós é que não há o estímulo existem os cursos há ofertas mas falta um trabalho mais sistemático seja do ponto de vista psicológico ou outro mais de outra área que possa ajudar que possa verdadeiramente ajudar incentivar a resgatar o ânimo a autoestima dessa pessoa para que ela possa buscar essa formação e assim ter a disposição a autoestima de buscar se reinserir no mundo do trabalho isso é preocupante porque uma das tarefas dos abrigamentos dessas casas que foram criadas é possibilitar para que essas pessoas voltem a o convívio a palavra normal é meio complicada mas o convívio social que a gente espera desejo de uma pessoa inserida na sociedade com todos seus direitos com toda sua dignidade e com todo seu potencial então a gente percebe que quando a gente encontra a população em situação de rua é comum o grande índice de pessoas deprimidas com a com alto grau de baixa estima falta de ânimo para poder sair dessa situação então a gente espera que é reconhecendo todo o esforço dos profissionais que estão trabalhando nessas áreas mas que possa haver uma requalificação do corpo técnico ou então uma preparação ou uma motivação mesmo profissional para esses técnicos para que eles possam atuar naquilo que a sociedade espera deles que eles sejam agentes que possam ajudar a recuperar a autoestima a dignidade da população em situação de rua e ajudá-los para que essa população e essa população possa encontrar a força própria para sair da situação que eles vivem então eu creio que durante a audiência a gente possa vir pedir mais uma vez a palavra mas por enquanto eu gostaria de ficar com essa fala aqui muito obrigado obrigada padre marcos vamos aguardar depois a fala da prefeitura para para tirar nossas dúvidas Igor o que você acha por favor bom dia a todos irmão você pode acionar aqui a apresentação por favor primeiramente dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na casa na casa de José Mariano hoje ela se tornou verdadeiramente a casa do povo a câmara de vereadores ela tem esse título de ser a casa do povo e hoje trouxemos o povo para dentro da sua casa então é motivo de muita alegria a gente está aproximando essa casa do legislativo junto a população que tanto precisa desse trabalho exercido aqui dentro parabenizar a vereadora Marília Reis pela convocação da audiência pública parabenizar os envolvidos aqui o padre Marcos o Amaro o defensor público José Henrique também pela iniciativa de estar unindo forças a essa causa bom é eu queria começar trazendo algumas imagens a primeira imagem que eu queria trazer aqui é do site da Prefeitura de São Paulo vou fazer um comparativo que apesar a Prefeitura de São Paulo está muito em voga agora devido a a tragédia que aconteceu lá de moradores de rua morrendo de frio na capital paulistana mas o interessante dessa imagem aqui se você observar a data a data é 24 de 5 de 2016 a Prefeitura promoveu o encontro inicia plano de contingência para baixas temperaturas e a Prefeitura de São Paulo hoje apesar dos pesares apesar das críticas que há ao sistema de abrigamento mas exerce um trabalho que é de referência e por que eu estou colocando essa notícia aqui porque ainda não vi da parte da Prefeitura da cidade do Recife nenhuma ação para o período chuvoso em nossa cidade não há nenhuma ação de prevenção hoje é 21 de junho oficialmente temos início o nosso inverno e as chuvas que estão previstas aí como todo inverno nosso característico é muito são muito intensas e o que é que a Prefeitura está planejando fazer para amenizar a situação dessa população que hoje se encontra nas ruas de nossa cidade onde a maior concentração está bem próxima da Prefeitura que aqui na RPA1 então já fica um primeiro questionamento o que é que a Prefeitura está planejando fazer e fazendo um paralelo com São Paulo se a gente tivesse a mesma condição climática que São Paulo meus amigos e amigas a gente teria uma tragédia em nossa cidade a gente teria uma manhã sangrenta com a quantidade de mortos que iriam aparecer em nossa cidade porque nós não temos uma política de abrigamento efetiva que garanta uma quantitativa de vagas para atender a demanda que hoje temos em situação de rua minha crítica vou seguir a linha da vereadora Marília Reis não é aos técnicos a gente sabe o empenho que muitos realizam o trabalho mas é a quem toma a decisão a quem tem a caneta de dar rubrica lá no orçamento já já vou entrar nisso para destinar mais recursos e mostrando qual é a prioridade dessa gestão qual é a prioridade e aí minha crítica vai ao prefeito Geraldo Júlio nesse sentido bom segundo morador de rua no dia 12 teve mais um fato trágico lá mas um morador amanheceu morto nas ruas de São Paulo por causa do frio e aí vem o questionamento que eu gostaria que Ana Faria depois trouxesse alguma resposta representando a prefeitura o que a prefeitura da cidade do Recife planeja fazer para atender a população de rua neste inverno o que há de concreto previsto para ser feito objetivando amenizar essa situação nesse período de inverno bom São Paulo realizou um censo dia 25 de 4 de 2016 saiu a notícia um censo muito bem desenvolvido lá muito criterioso onde os aspectos metodológicos foram apresentados o perfil dessa população foi apresentada e infelizmente na nossa cidade a gente ainda não tem uma pesquisa mais recente com rigor acadêmico tá certo o que nós temos hoje é uma pesquisa de 2005 promovida pelo MDS financiada pelo MDS em parceria com a UFPE e contabilizou 1390 pessoas em situação de rua quando a gente observa aqui eu trouxe a de São Paulo desculpa aqui traz a metodologia para conseguir traçar o perfil da população em situação de rua da cidade de São Paulo a pesquisa FIP definiu 5 blocos de idade como base são eles características demográficas família e vínculos familiares alternativas de pernoite tempo de rua idade com que foi para a rua trabalho e benefícios a todo um perfil dessa população para se planejar ações por parte do Estado quando a gente pega o documento que não foi publicizado que é o plano municipal que hoje vocês receberam e já já a gente vai fazer um exercício para analisar esse plano mas houve uma melhoria nesse plano que foi divulgado em fevereiro e o plano só foi divulgado no comitê no comitê de habitação no subcomitê no comitê para a população em situação de rua você entra no site da prefeitura você não encontra o documento e também vem uma outra indagação que é a respeito do caráter desse documento se é uma política de Estado ou é um plano municipal que se for feito tudo bem se não for feito bom, não deu tempo porque não foi discutido na Câmara de Vereadores pelo menos até então na pesquisa que eu fiz se a Ana Farias puder nos dar essa resposta não foi apreciado pelo Legislativo então não se não foi apreciado pelo Legislativo não houve debate popular então eu não sei se isso aqui é uma política de Estado que vocês acabaram de receber alguns receberam esse plano que esse é de dezembro pelo menos deixa eu consultar aqui consulta aí se tem no final eu acho que não não tem uma tabela que mostra prazos só tem o diretriz o meu é o de dezembro vejam aí por favor no final de quem recebeu hoje se há prazos há alguma tabela que mostra as metas ações descrição eu acho que não tem é igual a esse pronto esse meu aqui foi entregue em dezembro do ano passado e eu já já vou mergulhar nele mas não tem a gente não vai encontrar nesse documento bom opa teve um problema me desligou bom continuando então vamos entrar aqui no plano municipal deu um problema aqui já já eu volto com as imagens a maioria que recebeu esse plano esse plano foi entregue no encontro intersetorial em dezembro realizado na Universidade Católica de Pernambuco então bora fazer um exercício aqui avance aí no documento um pouco mais da metade onde tem o plano e seus eixos o plano e seus eixos encontraram é o ponto 6 página 18 isso 18 a partir da página 18 vamos lá quando você pega o documento o documento não apresenta orçamento o documento não nos traz um orçamento da Secretaria não traz quantos são atendidos nos abrigos que hoje a Prefeitura possui quantas pessoas foram qualificadas apesar de ser uma outra Secretaria mas a gente há um entendimento de que há um encaminhamento e há um acompanhamento dessa qualificação para pelo menos haver um registro de que houve um acompanhamento e aí a pessoa restaurou sua dignidade ganhou a qualificação e está caminhando com as próprias pernas bom o plano ele foi produzido com base nos dados de 2005 na pesquisa de 2005 dezembro de 2015 completa aí três anos da gestão geral do julho e o plano completo só foi divulgado no subcomitê da população de rua em fevereiro desse ano bom eu não enxergo tanta prioridade com relação a essa causa com relação a essa temática porque se fosse prioridade de uma gestão era para ter sido tratado no primeiro ano e buscar a construção de um documento eficiente e trazendo respostas e compromissos claros para essa população mas quando você para para ler o documento ações eixo 1 realização de pesquisa censitária sobre a população em situação de rua no Recife então ainda vai ser realizada essa pesquisa então o plano foi feito com dados de 2005 e ainda se pretende fazer uma pesquisa censitária fica um questionamento aí nesse sentido e quando é que vai sair essa pesquisa qual o prazo qual vai ser a empresa há alguma coisa para amarrar isso em seguida no eixo 2 implantação de um serviço é o terceiro tópico do eixo 2 acompanhem por favor implantação de um serviço de acolhimento noturno que atenda pessoas em situação de rua onde quantos quanto custa quem vai fazer a gente não encontra no documento e aí o documento segue como muito mais uma carta de intenção do que um documento de estado muito mais uma carta de intenção ou uma carta de promessas do que um documento sério onde houve foi feito um trabalho para se tirar isso do papel eu não vejo de outra forma eu sou professor de geografia essa crítica que eu fiz em dezembro do ano passado e volto a fazer nem como TCC isso seria aprovado porque no TCC exige lá no final trabalho de conclusão de curso uma tabela básica com meses e o que você vai fazer em cada mês a gente não encontra no plano municipal que está sendo entregue hoje e nem houve a preocupação de imprimir o de fevereiro porque o de fevereiro foi entregue a gente tem um arquivo em doc em word e tal e não foi nem a preocupação não vamos entregar pelo menos o que a gente inseriu lá as ações descreveu as ações e botou até metas e orçamento não sei se você vai conseguir ver aqui eu preparei um material para tratar acerca disso então o plano municipal ele não por exemplo no eixo tem um outro um outro objetivo aqui que é a implantação do restaurante popular e mais uma vez não diz quando não diz onde não diz quanto vai custar não diz quantas refeições serão oferecidas a população em situação de rua migrantes etc e aí a minha crítica que eu retomo a gestão é que eu não posso classificar isso como um plano municipal por conta dessas lacunas gigantescas isso isso eu falei estou repetindo em dezembro do ano passado em fevereiro saiu um novo documento mas nem a reimpressão houve com esses dados então infelizmente a prefeitura e aí o tomador de decisão quem toma lá quem tem a caneta tal enfim precisa olhar com mais carinho para essa pasta ok bom um outro aspecto que eu queria trazer na apresentação era a respeito do do orçamento que é destinado para o IASC atualmente o orçamento do IASC ele se encontra em 15 milhões 571 mil Ana Farid ela trouxe se tiver errado você me corrija viu Ana 15 milhões 571 mil reais isso está na página da Transparência Recife você acessa essas informações está lá receitas e despesas da gestão quando a gente faz alguma análise uma análise simples lá na na LOA na lei orçamentária anual você vai encontrar algumas gorduras no orçamento e por que eu estou falando do orçamento por conta da resposta que a gestão nos deu após os atos públicos que realizamos realizamos um ato público dia 22 de maio um marco zero realizamos um outro ato público em frente à prefeitura também mais recente e a resposta foi a mesma nós não temos dinheiro vai ficar no papel não há prazo para que isso venha a se concretizar aí beleza gente tudo bem tá bom então vamos ver se não há dinheiro e a conclusão que a gente chega quando analisa a lei orçamentária anual é que há dinheiro há recurso o problema é para onde está indo esse dinheiro quando você analisa lá você vai encontrar para publicidade marketing propaganda somando o que é destinado para cada secretaria secretaria do governo participação social secretaria de cultura tem uma dá uns 80 milhões de reais só para propaganda quando você analisa o que gastamos esse ano no carnaval está lá estipulado em é dá 56 milhões da secretaria de cultura da cidade do recife 56 milhões numa conta básica de padaria a gente gastou em uma festividade em um ano quase que três vezes mais o orçamento de uma secretaria que tem mais de 600 servidores e com esse orçamento de 15 milhões 571 mil reais ou 31 mil reais a gente tem oferta os 10 as 10 casas de acolhimento que hoje a prefeitura oferta atendendo crianças adolescentes e a população de rua dois centros pop e você tem 600 servidores e em uma festividade a gente gasta três vezes mais sob a alegação de que vai trazer retorno economicamente para a cidade eu tenho lá minhas dúvidas porque boa parte do emprego gerado no carnaval é precarizado é precarizado o trabalho gerado então quando eu aumento o orçamento de uma pasta como essa do IASC eu vou ter um impacto direto na contratação de mão de obra então a prefeitura precisa nos dar uma resposta mais clara e no mínimo mais compromissada com o coletivo do que dizer que não tem dinheiro parece coisa de menino eu me lembro quando eu era guri eu pedia papai me dá dinheiro aí meu pai tem não menino tem não foi essa a resposta da prefeitura não tem dinheiro não tem dinheiro não isso é resposta isso não é resposta porque governo chama para conversar e a gente só conseguiu essa conversa graças a Ana Farias por iniciativa dela que ela viu a gente lá fazendo um ato público em frente à prefeitura do Recife quando ela estava chegando rapaz eu quero conversar com vocês vamos conversar vamos e abrir um diálogo eu quero parabenizar aqui a Ana Farias porque a gente sabe que tem pessoas que estão junto com a gente que os técnicos compram essa briga do abrigamento noturno e o que falta é uma vontade política o que falta é um compromisso político para se alocar recursos então quando eu analiso esse orçamento nesses dois sub-itens lá de gastos que o orçamento nos traz você fica abismado porque a prioridade é outra a prioridade é outra então o debate sobre o abrigamento noturno é um dos equipamentos que a lei federal de 2009 estabelece diz lá dá brecha para isso o decreto 7053 vai falar do abrigamento institucional e sua tipificação permite que o poder público municipal ou estadual implemente o abrigamento institucional na modalidade temporária ou na modalidade permanente 24 horas na temporária funcionando 16 horas e a gente não tem um para atender a população de rua onde que 70% da população de rua exerce alguma atividade remunerada 70% ela exerce alguma atividade remunerada e a apreensão deles é o período noturno economia informal estiva comércio informal eles estão empregados mais nessa área ok então tendo alguns paralelos fazendo alguns paralelos aqui São Paulo possui Belo Horizonte possui Rio de Janeiro possui Salvador Maceió Caruaru possui Fortaleza possui o abrigamento noturno e Recife não apresenta deixa eu continuar aqui com os slides já adiantei uma parte mas vamos lá bom no plano municipal divulgado no comitê em fevereiro desse ano você vai encontrar algumas diretrizes no eixo 1 fortalecimento das ações dos serviços especializados para a população em situação de rua há a previsão de implantação de dois novos centro pop ampliando aí 100% a oferta do centro pop prazo dezembro 2016 mas não há o número de centros bom se for 100% hoje só temos dois então seriam implantados mais dois a pergunta que eu faço é até dezembro vamos conseguir implantar a prefeitura vai implantar mais dois centros pop a gente queria ouvir a prefeitura nesse sentido como é que está isso como é que está esse andamento há um orçamento separado lá custo anual por equipamento então 528 mil é pra cada centro centro pop então se vão implantar mais dois a gente teria um orçamento só nessa nessa meta aí de mais de 2 milhões de reais vai sair do papel até dezembro desse ano então primeira pergunta com relação a esses prazos houve ampliação de oferta dos centros pop quatro unidades no Recife caso contrário por quê? por que não vai ser alcançada essa meta? bom continuando ainda no eixo 1 realização de pesquisa sobre a população em situação de rua conhecer o quantitativo e perfil da população de rua até dezembro de 2016 como é que está isso? vão cumprir qual é a empresa que foi contratada como é que está essa licitação e qual é a metodologia que será adotada ainda no eixo 1 produção de material de divulgação hoje é que houve uma divulgação do plano de dezembro mas você entra no site da prefeitura ou do IASC você não encontra o plano lá sendo publicizado e engraçado que eu entrei ontem à noite no site da prefeitura de São Paulo e lá você encontra até as atas de reunião dos subcomitês você tem lá as agendas o horário que vai acontecer as datas e todas as atas que das reuniões ordinárias que ocorreram eu não vou nem fazer essa pergunta aqui bom e aí vai produção do material março de 2016 dezembro de 2017 com a realização da campanha que favoreça a ressignificação por parte da sociedade uma sensibilização da população recifrente com relação a essa temática isso vai sair do papel como é que está esse prazo vai se concretizar bom já é dezembro de 2017 a gente entende que seria uma política de Estado mas como não houve a discussão na Câmara eu não sei se é política de Estado porque já se coloca como dezembro de 2017 então o entendimento é que se Geraldo sair o plano iria ser executado independente da gestão mas como não houve a discussão a gente tem essa dúvida também bom eixo 2 articulação intersetorial que ficou ruim aqui que é o acolhimento noturno a previsão e a previsão também é de dezembro de 2017 com custo mensal de 157 mil reais o custo do abrigo temporário noturno ofertando 50 vagas que é o que a lei federal determina como é que está isso é há um projeto se há um projeto porque não está sendo divulgado como é que está esse trabalho o que está acontecendo bom continuando concessão de benefícios eventuais da população de rua dezembro de 2016 regulamentação da lei municipal sobre benefícios eventuais com orçamento de 4 milhões de 330 mil como é que está isso esses benefícios estão sendo executados estão sendo dados à população de rua é um esclarecimento que uma dúvida que eu tenho restaurante popular dezembro de 2017 um restaurante popular uma previsão de custo anual de um milhão então não há também um detalhamento não há um projeto enfim não há tanta transparência nesse sentido bom isso aqui é um pouco do documento de 2009 do decreto que fala do amparo legal que a gente tem para cobrar o abrigamento noturno já que a lei ela estabelece as categorias de proteção básica, média e entraria aqui na alta complexidade serviço de acolhimento institucional abrigo institucional casa de passagem se enquadaria com relação a modalidade noturna ou permanente então a gente tem um amparo de uma legislação federal para cobrar a implantação do abrigo noturno tem um decreto 2009 que traz essa dimensão aqui no parágrafo único de forma temporária ou permanente bem como as unidades de acolhimento para pernoito temporário ou como medida provisória então a gente tem todo esse amparo legal eu já falei aqui um pouco da lua e aqui só concretizando só amarrando os dados que eu falei SEGOV serviço de publicidade 17 milhões isso aqui eu separei duas eu não coloquei as outras secretarias para não ficar tão cansativo mas só dessas duas somadas aí a gente vai ter mais de 26 milhões só em duas secretarias superando o gasto do IASC em publicidade de duas secretarias ok então isso é um ponto que a gente precisa discutir e o povo recipiente precisa ser apoderado a lua a lua vai estar em discussão agora no segundo semestre e nós temos que cobrar que o prefeito ele aloque adequadamente o recurso nós temos dinheiro sim essa conversa mole de que nós não temos dinheiro isso é um cala a boca mas não convence nós temos recurso o problema é para onde está ainda esse dinheiro e por fim o que falta não é dinheiro mas sim vontade vontade política o que falta é vontade política então de forma para acionar o prefeito nós também estamos com um abaixo assinado até ontem à noite ultrapassamos 7.300 assinaturas na plataforma change.org e presencialmente temos cerca de 600 assinaturas totalizando 7.900 apoiadores para essa causa e o objetivo nosso é dar continuidade até que o prefeito se posicione como um governador perdão governador um prefeito desculpa um governante obrigado Ana um verdadeiro governante porque a mentalidade que rege essa gestão e aí é minha crítica é de mentalidade patronal é de gestão então o cara pega o orçamento eu vou fazer o que eu quero aqui então quando o movimento social vai para a rua eles não enxergam com bons olhos um governante ele deveria olhar com bons olhos e chamar para conversar eu quero conversar com essa gente aí eu quero conversar com esse povo chama aí eu quero conversar então isso é mentalidade democrática que a gente não encontra nessa gestão eu encontrei com Ana Farias que nos recebeu nos acolheu super bem mas eu não posso dizer que foi uma iniciativa do gabinete do prefeito e quem muda a lei orçamentária e quem diz para onde vai o dinheiro não é Ana Farias é o prefeito e a gente tem que pedir a ele que ele nos ouça e atenda a essa convocação que a população está fazendo não aceitamos a resposta vazia de que não há dinheiro há dinheiro o problema é para onde está esse dinheiro e a gente precisa se apoderar da lei do orçamento anual vai estar discutindo envia para a câmara até dia 30 de setembro se eu não me engano a câmara outubro outubro pronto e aí esse ano a gente continua nossa luta para que haja a destinação de recursos para a implantação do abrigo noturno e que a gente possa ofertar uma política pública séria para a população de rua obrigada Igor é uma pena essa última parte que você falou é verdade a questão de não se comportar como um chefe de estado político chefe de estado no sentido de ser realmente governante político e a tendência a criminalizar os movimentos sociais isso seria bom para todo mundo para os movimentos para a cidade e até mesmo para o próprio prefeito ele que não enxerga isso enfim mas a população vai dar sua resposta esse ano tem a instância correta para avaliar que são as urnas doutor Zé Henrique por favor defesa do público da União bom dia a todos eu sou defensor público federal na Defensoria Pública da União a Defensoria tem como função primordial a defesa integral dos necessitados judicial ou extrajudicialmente de forma coletiva ou individual estou na Defensoria Pública da União aqui em Recife desde outubro recentemente eu vi uma reportagem no Jornal do Comércio que foi capitaneada pelo Igor Sacha sobre a questão dos abrigos noturnos e também conhecimento de que não havia abrigos noturnos na cidade do Recife a partir de então entrei em contato com os movimentos sociais houve uma reunião convocada pelo projeto Dragão na Praça do Derby em que vários movimentos sociais foram e eu resolvi ir e coloquei a Defensoria Pública da União à disposição para apoiar a causa da forma que a gente pode seja extrajudicialmente a princípio que é o que a gente está fazendo ou no futuro se necessário for através do ajuizamento de uma ação civil pública ou firmando o termo de ajustamento de conduta o que for necessário mas a princípio eu acho que o que vale é o diálogo acho que podemos alcançar muitos frutos com o diálogo queria parabenizar a vereadora Marília Reis pela grande iniciativa vivemos numa democracia eminentemente representativa de modo que as políticas públicas são feitas pelo poder público pelos representantes eleitos e a participação popular é muito pequena muito diminuta e a audiência pública é um dos instrumentos de participação popular de grande relevância como o plebiscito referendo faz com que o poder público chame ao diálogo discuta com a população a implementação de políticas públicas que possam lhe afetar ou a realização de projetos de lei também de interesse da população da comunidade viemos aqui discutir o plano de ação integrada da população de estação de rua e principalmente a questão do abrigo noturno atualmente a gente teve uma reunião como já adiantaram prévia com o IASC com a secretária Ana Farias e já colhemos algumas informações e temos a informação de que no total são 147 vagas de abrigos 24 horas são apenas 147 vagas de abrigo de 24 horas nenhuma de abrigo noturno é uma realidade todos nós sabemos quanto quantas pessoas existem dormindo nas ruas na nossa cidade isso é um absurdo da maior monta é uma coisa que não pode continuar com essa situação de indiferença dos poderes públicos e até da população em geral então estamos aqui para discutir isso e nesse sentido conversamos também previamente já com a vereadora Marília Reis e com o IASC e também temos chegamos a algumas conclusões acho que minha abordagem aqui como defensor público é muito mais digamos assim jurídico-política a abordagem a gente vai tentar aqui propor algumas ideias inicialmente como estamos tratando aqui de um diálogo vamos propor ideias algumas ideias já foram encampadas pela vereadora Marília Reis e eu vou aqui elencar algumas delas que a gente pretende levar adiante primeira delas diz respeito ao orçamento do IASC como o Igor Sacha falou é um orçamento muito pequeno total de 15 milhões 571 mil reais anuais para assistência social para no caso a autarquia o IASC efetuar toda a política pública de alta complexidade em relação que aí está inserida a questão dos abrigos noturnos então a primeira luta da gente é incrementar esse orçamento acho que alguns aqui devem saber como funciona a questão do orçamento existe a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual além do plano plurianual que dura quatro anos mas a lei de diretrizes orçamentárias ela fixa um percentual mínimo um limite mínimo de investimento em cada pasta em cada setor existe um percentual mínimo a gente tinha a ideia de propor que esse percentual fosse aumentado fazer uma pressão ao executivo para que na proposta esse percentual fosse aumentado só que essa proposta de lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovada agora no dia 15 de junho para o ano que vem então nos sobra a lei orçamentária anual que é quem efetivamente diz qual será o orçamento certo então a ideia da gente é pressionar o poder executivo para essa proposta o rito é até 30 de outubro o executivo o prefeito manda a proposta orçamentária e até 30 de novembro 31 30 de novembro o legislativo a câmara municipal aprova há a possibilidade de vai ser uma proposta lá não necessariamente a proposta do prefeito é aprovada há discussão tanto é que tem 30 dias de discussão pelo legislativo e há a possibilidade do próprio legislativo aumentar esses valores então é outra luta a gente tem duas frentes uma pressionando o executivo outra pressionando o legislativo e que a vereadora Maria Arraja já se comprometeu também como puder ajudar embora tenhamos que saber que o legislativo não é quem dá a palavra final o poder executivo tem muito mais força mas há a possibilidade sim de aumento seja através da discussão do orçamento em si como através de emendas individuais dos parlamentares que os parlamentares da base governista tem a sua disposição uma parcela do orçamento para distribuir livremente como for do seu interesse então assim se houver uma pressão pública uma pressão da sociedade civil encampada pela mídia no sentido de conseguimos esse maior investimento é possível sim que haja esse maior investimento quanto a isso conversamos ontem com a vereadora Marília Reis e tivemos uma ideia de fazer um um ato que se chama moção ou sugestão no caso aqui na câmara municipal requerimento do legislativo ao executivo que é sugerindo alguma política pública alguma solução algo que que seja de grande relevância e aí a vereadora Marília Reis encampou a ideia e vai fazer o requerimento do legislativo ao executivo diretamente ao prefeito para que dê uma maior atenção à assistência social ao IASC e efetivamente destine uma verba maior do que vem destinando para que seja possível que o IASC trabalhe e consiga cumprir os seus objetivos com o mínimo de qualidade porque eu também comungo do que todos falaram aqui sou testemunha também do empenho do pessoal da secretaria e sabemos que há realmente um limite orçamentário concordo com o Igor quando quando ele diz que que esse limite é pura questão de prioridade eu acho que não é que falta dinheiro simplesmente é a questão de alocação do dinheiro que é mal feita como ele falou aqui deu exemplos claros de utilização de uma quantia elevada com publicidade marketing e até com carnaval a gente sabe que é importante não pode deixar de haver investimento em publicidade em todo e qualquer governo e carnaval também gera renda gera emprego e tal mas assim a discrepância é muito grande um orçamento para uma festividade sei 50 milhões uma festividade que dura 5 dias em tese e e o orçamento para uma entidade de assistência social para cuidar de 1.300 pessoas de acordo com o último censo de 2005 ser de apenas 15 milhões anuais é que não cuida só disso também então assim há uma discrepância muito grande isso tem que ser tornado público e deve haver uma pressão popular muito grande para isso a vereadora Marília Reis vai fazer o requerimento e peço a todos que tenham interesse na causa e vontade de fazer algo que continue apoiando os movimentos e pressionando da forma que puderem quem tiver conhecimento quem tiver conhecidos na política que movimenta esses conhecidos acho que tudo isso cada trabalho individual é importante juntando com coletivo outra ideia que tivemos conjuntamente na reunião é de uma proposta de lei para um contingenciamento das verbas destinadas a assistência social um projeto de lei que diga que porque assim o prefeito ele pode mexer no orçamento durante a execução durante o ano ele pode deslocar algumas verbas de uma pasta para outra segunda necessidade se não me engano ele tem uma margem de 15% para isso e há uma possibilidade em âmbito federal isso existe acho que no âmbito municipal podemos também implementar de haver um contingenciamento de verbas destinadas a alguma pasta como no caso da assistência social acho que é uma coisa a ser estudada acho que a vereadora Marília Reis vai estudar com assessoria dela jurídica e tal mas a meu ver é uma proposta viável e se for se conseguir adesão suficiente e conseguir ser aprovada isso vai gerar uma situação muito mais confortável por IASC de saber que vai ter aquele orçamento mínimo e não vai ser mexido ou seja que vai ter o incontingenciamento por lei daquele orçamento outra questão que nós precisamos combinamos previamente também é de a casa legislativa pode fazer um pedido de informações ao poder executivo eu acho que a gente conseguiu já Igor fez uma bela pesquisa pelo portal da transparência mas assim tem muita coisa que é muito particular e assim do poder público e que não é amplamente divulgada e assim a gente precisa saber a real situação da pasta a real situação não só do que há como do que se pretende fazer e aí vai ser feito eu já na defensoria eu já enviei ofício de toda forma oficiei a prefeitura do Recife oficiei o IASC e a secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos pedindo informações mas de toda forma acho que essa força do poder legislativo também que é muito grande e mostra a preocupação também do legislativo com isso esse pedido de informações vai nos trazer dados para podermos trabalhar propostas mais concretas ainda visando uma solução a essa questão precisamos buscar como eu falei todos individualmente com quem conhecer com assessoria de gabinete quem quer que a gente conheça que tenha alguma ligação com um político seja do legislativo seja do executivo buscar pressionar e conseguir um compromisso deles com a causa isso é muito importante tem muita gente que é descrente demais com com essa questão da política acha que que não sai nada que só sai que eles só fazem o que querem mas não é assim tem há políticos muitos políticos comprometidos e há políticos que encampam simpés que encampam batalhas em nome de algo que acham justo então assim se a gente conseguir seja pessoalmente assim falando de que acha justo isso seja porque aquilo dá volta e tal que não é o caso a gente sabe que esse tipo de política pública não é o tipo de política pública que dá volta não é o tipo de política pública eleitoreira então não por isso mas pelo menos alguém que seja engajado com a causa do ponto de vista pessoal mesmo é possível como ocorreu com a vereadora Marília Reis que convocou aqui e está disposta a discutir mesmo sendo uma questão que não é digamos assim eleitoreira por fim eu queria dizer o seguinte essa questão prévia tudo isso que a gente está discutindo aqui é diálogo para tentar resolver a questão de forma política e extrajudicial mas a gente está atento a Defensoria Pública da União vai acompanhar já estamos em contato direto com o pessoal dos movimentos sociais temos contato com cerca de 15 movimentos sociais todos de proteção à população em situação de rua e vamos acompanhar tudo isso tudo que está sendo debatido aqui e queremos efetivamente que seja resolvido então assim a prioridade é que seja resolvida extrajudicialmente mas como eu falei no começo a Defensoria Pública tem possibilidade tem poder para entrar com ação judicial ação civil pública e firmar termos de ajustamento de conduta em casos de omissão em casos que seja necessário quando houver flagrantemente um desrespeito aos direitos da população que ela representa no caso a população necessitada e não tem um grupo que seja exemplo que seja reflexo de necessidade maior do que a população em situação de rua que é fruto de uma forte exclusão social marginalização da sociedade então assim eu acho que é o público alvo da Defensoria tem que ser eu penso dessa forma e estamos aqui justamente para tentar resolver essa situação seja extrajudicialmente que sempre é prioridade porque a batalha judicial é sempre árdua mas também estamos à disposição para no futuro caso não seja possível ou não é que não seja possível acredito que será haverá soluções melhorias mas ao ponto ideal talvez não e aí a gente tem a possibilidade também de judicializar a questão então era isso que eu queria conversar com vocês e propor aqui ao legislativo e ao executivo também obrigada doutor Henrique ao final a gente dá esses encaminhamentos e e formaliza essas ideias Ana Farias por favor caso queira como você falou pode dividir a explanação com outra pessoa da prefeitura ok muito obrigada e viva a democracia não é viva ou não viva viva pela democracia tudo não é ou não por isso que nós estamos aqui não é houve um tempo houve um tempo páginas passadas da nossa história que isso era impossível de se pensar o povo na casa do povo dialogando e buscando solução para os seus problemas por isso que eu me irmano aqui com o irmão e fora Temer bom gente as questões bom eu também gostaria de agradecer o convite feito pela vereadora Marília agradecer o reconhecimento dos que estão aqui na mesa e participaram conosco lá da reunião lá no IASC Igor o doutor José Henrique e Amaro que esteve lá o senhor não esteve mas está convidado para a próxima viu estava lá o pessoal da pastoral estava lá também e agradecer esse reconhecimento do esforço que a equipe vem fazendo para atender da melhor maneira possível e dentro dos limites institucionais que existem esta demanda que não é de hoje esta demanda é uma demanda histórica e em alguns momentos até histérica porque a gente se depara com situações que são situações que criam mesmo a condição do histerismo não é foi falado aqui de todas as dificuldades que o povo vive na rua e não é simples e nem é fácil as questões que foram colocadas aqui eu falo com uma certa condição de falar sobre isso porque em 2001 eu estava como secretária do município secretária de assistência social criando a secretaria de assistência social municipal e já preocupada com essas questões com moradores de rua pessoas em situação de rua desculpem pessoas em situação de rua então essa história que já era anterior a isso mas que em 2001 com a criação da secretaria já era um ponto de discussão nosso e já era uma questão que vinha sendo exigido pela população um encaminhamento não diria uma solução até porque solução talvez não seja o caso mas o minoramento da situação até porque também quando eu digo que solução talvez não seja o caso eu estou me referindo também aquelas pessoas que tem o direito e que fazem opção por viver nas ruas não é então tem pessoas que tem esta opção mas tem pessoas que ficam na situação por falta de opção aí é onde entra a questão do poder público não é então como eu estava dizendo já em 2001 a gente vinha preocupado com isso quase não existia nenhuma atividade da cidade e aos poucos com a implantação e a criação da política da assistência social fortalecimento da política da assistência social e a criação do SUAS que é o sistema único da assistência social essa questão vem se aprofundando e vem se tomando corpo e vem tomando espaço dentro da discussão do serviço público mas antes de entrar nos detalhes mais locais aqui da gente eu gostaria de também fazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo no país hoje em relação ao desmonte da política da assistência social eu vou aproveitar vereadora me permita quando a gente está com o microfone à disposição a gente pode dentro do princípio democrático também trazer algumas questões que imediatamente não dizem respeito ao que nós estamos tratando mas tem repercussão do que nós estamos tratando o ministério do desenvolvimento social e combate à fome eu acho que é do conhecimento de boa parte das pessoas que estão aqui vem sofrendo um bombardeio e vem sofrendo um desmonte que vai piorar a situação nossa a situação do povo que depende da política da assistência social ou que precisa não depende mas que precisa da assistência social então hoje nós estamos com o ministério que está dividido em ministério de desenvolvimento social e agrário o que é que isso tem a ver com as questões que nós estamos tratando até tem porque a questão agrária também é uma questão importante a questão agrária também é uma questão importante mas todo o arcabouço que foi montado ao longo desses últimos anos para dar enfrentamento ou condições a que se minore a situação do povo está havendo um desmonte atualmente então nós estamos com ameaça concreta e real de diminuição dos benefícios sociais que são ofertados pela política da assistência social já são poucos mas já foram conquistas conquistas importantes que nós tivemos ao longo desses anos e que estão ameaçadas entre eles e o principal ou talvez o mais visível ou talvez o que se mais fale o Bolsa Família que não se propõe a garantir a vida das pessoas mas se propõe a ajudar a contribuir a participar do orçamento familiar e a gente sabe em que situação essas pessoas que dependem do Bolsa Família essas pessoas vivem e ninguém pode dizer que vai viver que uma família pode ser mantida com uma média do benefício hoje aqui em Pernambuco que é de 134 reais se não me falha a memória então uma média de 134 reais dependendo de várias situações que as pessoas as famílias podem ter isso não dá para manter a vida de ninguém isso dá para fazer uma ajuda e mesmo assim essa ajuda essa condição está sendo hoje questionada estamos vendo na imprensa aí dizendo que Pernambuco é um dos estados que tem o maior índice de fraudes isso não é verdade isso não é verdade não existe fraude até porque o princípio da democracia e o princípio da cidadania é o reconhecimento é o crédito que se dá naquela declaração que as pessoas fazem então o preenchimento do Cade Único é um preenchimento que nós recebemos temos a informação e por princípio não nos cabe duvidar daquela declaração então não tem por que se dizer que existe fraudes porque a gente acredita na palavra do que as pessoas dizem se existe alguma coisa algumas pessoas que são recebem o benefício do Bolsa Família e não não estão dentro dos critérios do recebimento isso é uma quantidade muito pequena em relação ao universo aqui em Recife não chega a 10% nós temos hoje uma população de 104 mil é isso Valéria 104 mil pessoas famílias pessoas não famílias que recebem Bolsa Família e tem menos de 10% de situações que podem ser consideradas fora do padrão mas isso se deve também a que a dinâmica com que as coisas acontecem porque o sistema ele não é um sistema que imediatamente faz a correção e nós assistimos várias pessoas que ao atingir uma condição que está fora do processo que está fora do critério de recebimento do Bolsa Família devolvem vão ao serviço e devolvem o cartão porque não precisam mais dizendo estou devolvendo porque eu sei que tem gente que precisa mais do que eu então essa também é uma verdade dizer que existe pessoas que morreram que estão recebendo Bolsa Família também não é verdade pelo seguinte porque ainda continuo dizer é menos de 10% do que isso acontece quando a pessoa que é que recebe o Bolsa Família ela morre muitas vezes a família fica muito mais fragilizada fica muito mais vulnerável porque ela perde aquela pessoa que é o chefe da família e essa mudança de titularidade não se faz de uma forma imediata todo mundo sabe que quando vai receber uma pensão um benefício por morte de alguém quanto tempo se leva para receber esse benefício significa quanto tempo os sistemas conseguem fazer a correção e mudança de titularidade então há uma dinâmica que precisa ser entendida há uma dinâmica que precisa ser entendida e aí no bojo dessas questões todas e a gente volta para o que nós estamos falando agora é que diante de tudo isso as políticas a política da assistência social o sistema único da assistência social que é responsável e que não é responsável e não deve ser encarado como responsabilidade só da assistência social ela está sendo cada vez mais precarizada e os recursos estão diminuindo cada vez mais então nos preparemos eu acho importante a participação e a disponibilidade do legislativo no sentido de junto com a população encampar esse movimento de fortalecimento dessa política porque o que vem por aí só Deus é que pode nos dizer o que é porque o negócio está muito feio a perspectiva está muito feia mas dizer também o seguinte que foram colocadas questões do IASC da política dos acolhimentos também é importante ressaltar e agradecer essas iniciativas que tanto a defensoria pública junto com o movimento junto com o legislativo vai fazer no sentido de fortalecimento dos nossos orçamentos mas há também uma preocupação interna que talvez não chegue aqui assim o ano passado nós tínhamos um orçamento menor do que o que nós apresentamos inclusive a comissão que esteve lá eu tenho impressão que a gente falou disso o ano passado nós chegamos a gastar 15 milhões 901 mil 436 reais foi o gasto do ano passado em relação a política do IASC as casas de acolhida hoje nós temos um orçamento na faixa dos 15 milhões e tanto 15 milhões e 570 ele disse mas já existe também uma projeção do que nós vamos precisar e que o poder público está disponível disposto a complementar então é algo em torno de uns 2 milhões e meio por aí da complementação do que está previsto então há uma perspectiva em torno de 18 milhões para ser esse ano utilizado na política do IASC nas ações que o IASC realiza chama atenção também para que essas ações eu senti falta aqui de representação de outras políticas tais como saúde educação habitação segurança social não é segurança segurança então são algumas pelo menos essas que me vem imediatamente na cabeça é importante porque foi falado aqui das questões de que o espaço de acolhida noturno precisa cuidar também dessa questão da formação profissional da capacitação profissional de uma série de coisas mas nós temos alguns limites depois eu vou pedir para minha colega Valéria que trabalha diretamente com população de rua que tem muito mais informação do que eu nessa área porque o que é ofertado eles têm uma exigência de escolaridade que muitas vezes as pessoas não têm essa escolaridade exigida então há que se pensar também em processos de formação que estejam ao nível das pessoas ao nível de compreensão de apreensão de condição de instrução para que as pessoas possam assimilar e crescer porque não a gente já passou do tempo aqui no Brasil de que por exemplo o voto só podia ser para quem tivesse alfabetizado hoje qualquer pessoa com o mínimo de alfabetização ou semialfabetizado possa concorrer também ao voto então é justo que essas pessoas elas tenham acesso a todas as formas de exercício de sua cidadania entre elas a formação profissional principalmente a questão da saúde é importante então eu sugiro que numa próxima oportunidade sejam convidados também pessoas dessas outras áreas para que a gente possa fazer uma interlocução dentro daquela linguagem técnica que nós usamos intersetorial quer dizer das várias de outras políticas está aí né está aí mas ainda é pouco a gente sabe que ainda é pouco o consultório na rua sem dúvida nenhuma é um trabalho e a gente começou elogiando inclusive os técnicos não somente da assistência mas quem está na rua trabalhando né mas é preciso que se pense nisso porque nós temos alguns procedimentos que estamos respondendo ao Ministério Público por exemplo Ministério Público do Estado para acolhimento de pessoas vamos dizer assim em alta hospitalar e muitas vezes são pessoas abandonadas e que estavam em situação de rua e essas casas não existem também porque não é somente da área da assistência social a assistência social ela não pode tratar de questões que sejam de pessoas que precisam de um trabalho de um acompanhamento médico mais específico que demandem uma série de procedimentos que são próprios da área de saúde então há também por isso que é importante que outros outras pessoas da área da assistência da área da saúde que também estejam presentes até para dar conta dessas coisas também então a questão do trabalho da rua é uma questão que de fato a cidade tem esta carência mas eu tenho a partir de agora a esperança de que nós vamos poder construir com um pouco um tempo de espaço talvez menor do que a gente pense construir alternativas porque depende também eu acho que quando aqui se fala de que o legislativo vai fazer requerimento solicitando maior orçamento para o IAS perfeito maravilha eu espero que a gente consiga de fato obter um orçamento maior e a gente possa ter alternativas agora também fazemos muitas coisas o defensor público falou nós temos hoje ofertamos hoje 147 vagas nas nossas casas para pessoas em situação de rua também foi falado aqui logo no começo que há uma demora foi o nosso amigo aqui que falou há uma demora para inclusão nas casas mas essa demora acontece em função também dos limites de espaço que a gente tem então estudo de caso é uma coisa que foi criada para justamente evitar que fulano ou citrano seja privilegiado assim ou assado porque conversou com alguém por isso por aquilo então a gente criou esse espaço de estudo de caso justamente para evitar essa situação de vamos dizer assim de privilégio então se alguém consegue passar adiante de alguém certamente é uma situação bem mais vamos dizer assim bem mais crítica do que aquele que está na fila é aquela história você vai não vai deixar o camarada morrer porque ele tem que ficar numa fila esperando então ele tem que ter a prioridade para poder ele escapar é por isso que às vezes acontece isso não é porque ninguém é mais bonito ou conversou com A com B então eu nesse ponto aí eu queria que a companheira Valéria viesse aqui ela tem mais argumentos ela conhece mais o trabalho argumentos não não mas você pode vir aqui na minha fala Valéria vai dividir a apresentação com a secretária não é claro pronto olá bom dia bom dia primeiro eu queria eu queria me apresentar eu sou Valéria eu sou servidora da prefeitura sou assistente social atualmente eu assumo uma gerência que tem relação com população de rua e também tem relação com os creches com trabalho infantil com centro dia que a gente precisa implantar também primeiro eu queria agradecer a vereadora dizer que não é a primeira vez que a gente vem aqui discutir pop rua o pessoal que já trabalha com rua teve a oportunidade de estar encontrando aqui acho que o ano passado nós estivemos aqui acho que final de 2014 e eu avalio com muita alegria esse encontro porque eu acho que esse momento em que a gente vem isso é fruto do que a gente vem reanimando da discussão desde 2014 em 2014 a gente descobriu que havia um comitê intersetorial e que ele estava desativado e a gente reativou o comitê e o comitê antes da gente chegar ele era só intersetorial com representantes de políticas públicas das políticas públicas e aí a gente abriu a possibilidade de estar discutindo com sociedade civil e aí eu queria reforçar não é verdade que o diálogo não está aberto o comitê foi reativado em 2014 com reuniões mensais o padre está lá o padre Marcos está lá o pastoral está lá você sabe desde dezembro não é verdade que não há diálogo há diálogo acho que o que a gente apresenta aí realmente eu concordo com você está muito mais na linha do que seria uma política de linhas gerais do que deveria ser a política para a população em situação de rua mas o que está aí que lá inicialmente a gente tem que ter com muito respeito porque saiu do centro pop e dos usuários da rua as propostas que estão aí nasceram lá da rua e a gente precisa ter muito cuidado quando for criticar porque é carta de intenção mas é uma carta que a gente deixa para quem chegar inclusive não é um plano operativo ele é um pontapé inicial porque a gente tem que brigar e aí é o campo de desafio mesmo isso não é fácil todo canto que eu falo a política de assistência ela trata do acolhimento institucional trata da transferência de renda e trata de convívio as demais questões precisam ser tratadas com as outras políticas e aí o risco social está conosco e com a gente deve estar o refletor para as situações de risco só que os outros dizem e por isso que o comitê intersetorial composto por 14 secretarias e aberto para qualquer um de nós participar e acho que é o local legítimo de participar a gente tem que estar criando um fórum no IASC é o comitê da rua a pastoral está participando amado comentar é o fórum de discussão legítimo é o comitê da rua senão daqui a pouco a gente está com um monte de grupo de trabalho e não cumpre o que está lá no papel em decreto que é o comitê da rua o legítimo que a gente deve estar se debruçando sobre as propostas e encaminhando estratégia esse é um ambiente de construção porque se for de ataque é terrível porque a gente não se escuta se for de ataque e aí nesse ano político é importante que a gente esteja atento é de construção ou é de ataque esse debate é preciso que seja de construção a gente precisa tirar a comissão para ir ao prefeito discutir o orçamento tirar acolhimento noturno é ingênua essa discussão a gente tem que ter solução habitacional para a rua acolhimento noturno é transitório política de assistência é transitória é o que é que fica de solução habitacional hoje de tarde tem boas notícias da secretária de habitação na reunião do subcomitê de habitação que vai acontecer de tarde convido nós precisamos adensar essa participação lá porque quando a gente quando chega o dia do subcomitê tem 3, 4 pessoas para discutir então o ambiente precisa ser propositivo como o defensor trouxe você falava eu ia anotando daqui 3, 4 propostas isso é que tem que sair proposta ataque menos esse é um fenômeno e a gente precisa dizer porque se não fica assim uma desesperança esse é um fenômeno secular pop rua população de rua existe desde a antiguidade que eram os primeiros loucos depois com o acirramento do sistema capitalista isso se aprofunda não tem emprego para todo mundo e nem vai ter e quer que a gente faça isso então assim esse é um debate que não é ingênuo é um debate essencialmente político eu sou servidora a gente se encontra hoje aqui eu como gestão mas a gente vai se encontrar muito eu tenho 10 anos de asco e quero me aposentar fazendo assistência social mas falar de conexão com o legislativo e com os passos orçamentários é tudo que a gente quer tudo que quem faz política há muito tempo na sociedade social quer a gente faz há 10 anos e ninguém inventou a roda para saber que a política aqui tem menos recursos é óbvio isso não dá voto nós estamos excluídos vocês estão excluídos do mundo do trabalho não consome também é esse é o viés da dimensão política claro que a gente precisa ter então é abrigo noturno que a gente quer ou a gente quer discutir habitacional para a própria rua é adensamento do consultório na rua ou a gente quer o que a gente quer mesmo como proposta mesmo e aí eu estou trazendo só assim para a gente ficar esperançoso também a gente não está falando de um problema essencialmente de Recife a gente apresentava lá em dezembro o plano que muito me orgulha muito me orgulha mesmo vou dizer de novo esse plano é o que a gente tem na mão hoje a gente não tinha nada disso antes então um fenômeno que é secular e que a gente tem aí um plano que vai fazer uma carta de intenção que seja que vai fazer um ano e uma política nacional que vai fazer cinco ainda vai fazer seis anos então para a gente ter mais esperança de que esse debate ele é muito novo nem precisava ser porque pop e rua é ser humano como outro qualquer mas as políticas que não enxergam não se destinam para esse público mas aí trazer que que o viés talvez seja fortalecer as outras políticas mesmo e não só discutir a sustentação social como se fosse uma política que desse conta de toda essa complexidade dizer que com a reativação do comitê pop e rua a sociedade civil pode participar e a gente se encontra toda primeira terça do mês lá na prefeitura qual é a intenção desses encontros como são várias áreas que compõem o comitê a gente achou estratégico dividir em quatro subcomitês que pudessem dar conta de quatro áreas mais específicas importantes uma delas é a segurança alimentar a outra saúde a outra trabalho e renda e a outra habitação e aí nos subcomitês que se encontram também mensalmente eles subsidiam o que vai ser discutido no comitê então hoje de tarde a gente tem reunião do subcomitê na primeira terça do mês a gente vai estar dando retorno do que foi discutido no subcomitê e o que é que sai de proposta proposta de estruturante mesmo construção de decreto formação de nova comissão reunião com secretário coisa séria que serve a construção estrutural da transformação da vida das pessoas agora é claro a gente precisa de participação e algumas cidades que mais avançaram na política foram cidades que o movimento social estava mais fortalecido então a gente não está de lado oposto a gente quer construir junto e fico muito mais confortável porque sou servidora e estou fazendo isso há muito tempo e com muita segurança de que a gente está acertando e que esse debate é fruto do que renasceu em 2014 da nossa provocação e dizer assim não sejamos exigentes também que o legislativo e os movimentos sociais não vão dar conta disso sozinhos essa casa tem um papel importante o defensor trouxe aí a possibilidade das emendas orçamentárias comporem também o que seria de contemplação para esse público mas que é aqui que a gente vai ter apoio também para construção de projetos para aprovação de orçamento é aqui que a gente quer fazer parceiro também e assim trazer outras questões que algumas vão tocar a Defensoria Pública da União outras vão tocar alguns outros entes mas nós vimos fazendo já alguns levantamentos que são muito importantes são transtorno mental e rua então a gente tem um levantamento importante de transtorno que 3% em saúde é dramático a gente tem 20% da população em situação de rua com transtorno mental isso não é uma discussão da assistência social precisa ser uma discussão e aí eu estou falando com o defensor público da União porque existe uma porcaria do Ministério da Saúde que precisa ser barrado em 2011 e a gente não vai conseguir se a gente não colocar o Ministério da Saúde na justiça então são transtorno em rua é um levantamento importante o levantamento dos desejosos de acolhimento é muito importante a gente tem hoje fizemos um levantamento vai fazer dois anos já mais do que a gente levantava de pessoas interessadas em acolhimento muito grande o número sem dúvida mais de 400 pessoas referiram que naquele dia se tivesse acolhimento elas queriam estar a questão da criança e adolescente na rua a questão do alugar social é muito barato o nosso alugar social os vereadores não discutem isso embora a gente tenha mais de 70 famílias já beneficiadas mas são 200 reais outras cidades pagam 600 reais o próprio atitude estadual vinha num patamar de alugar social bem maior bem e tudo o que vai ajudar facilitar a inclusão social dessas pessoas trabalho e renda habitação o que vai servir para a construção de uma verdadeira autonomia eu não aprontei uma fala fiquei tranquila porque a Ana vinha porque a gente responde do lado de cá para abordagem de rua mas a gente não responde pelo acolhimento institucional embora semanalmente as equipes dialoguem no estudo de casos que a gente deve defender como uma expressão de grande compromisso de quem faz o trabalho porque semanalmente toda quinta-feira as equipes se reúnem para discutir casos então existem sim alguns casos emergenciais o tempo da rua vai dizer se é homem ou se é mulher vai dizer se tem criança se está grávida vai dizer quais são as situações prioritárias mas sem dúvida a gente concorda num bocado de coisa e que precisa ser expandida a rede e a gente precisa adensar a discussão para ter propostas menos ataque mais proposta Obrigada Valéria complementando a minha fala só eu acho que o que Valéria traz complementa e faz com que todos compreendam que a questão do acolhimento não é uma questão dissociada de tudo que foi falado aqui o acolhimento é a ponta mas para chegar no acolhimento precisa ter todas essas necessidades e essas questões trabalhadas e acompanhadas bom eu agradeço a vereadora agradeço a atenção de vocês e a gente pode abrir agora o diálogo e estamos à disposição o diálogo vai ser aberto quando a mesa liberar secretária eu gostaria de fazer algumas observações antes de abrir as inscrições devido ao adiantado da hora nós vamos abrir para oito falas ok oito inscrições de três minutos e antes eu gostaria de fazer algumas colocações em relação à fala da secretária e de e de Valéria em primeiro lugar é uma pena realmente que esteja acontecendo tudo isso no âmbito nacional mas é importante deixar claro aqui já que nós estamos também já que abordamos essa questão política da política nacional que nós estamos vivendo e que muitas pessoas se manifestaram também contra esse governo interino golpista que esse governo está aí hoje muito por responsabilidade do prefeito e eu digo responsabilidade direta do prefeito pelo papel que exerce no PSB nacional os 20 votos que foram dados pelo PSB na Câmara Federal teve e muito articulação do prefeito teve e muito articulação do prefeito junto com o governador inclusive usando a máquina pública para oferecer favores isso é muito grave e tudo isso toda essa posição favorável ao golpe que o PSB está tendo e que teve aqui na prefeitura se reflete na forma como age em relação a indiferença a certas políticas principalmente quando tem a ver com as políticas que beneficiam os mais carentes eu sou testemunha eu sou testemunha eu passei eu tive o desprazer de passar um ano e três meses nessa gestão e isso foi essencial claro que antes já havia outras discordâncias mas isso foi essencial para hoje eu fazer oposição ao PSB o partido em que iniciei minha militância o partido que ajudei a construir passei mais da metade da minha vida militando e ajudei a construir junto com Miguel Arraes meu avô eu presenciei a secretária Ana Suassuna explicando a situação das pessoas em situação de rua falando inclusive ela conhece muitos pelo nome e sabe os casos individualmente de cada um eu presenciei ela dando esse tipo de explicação ao prefeito e o prefeito dizendo Ana eu não quero saber não resolva resolva esse pessoal senão eu vou botar a braga na rua aí vai ser direitos humanos vai ser tudo me criticando revelando a posição e a postura higienista que a sugestão tem isso é diretriz política isso daí não é falta de recurso isso daí não é nada em relação a prática isso é vontade política e tudo isso se reflete com o apoio que deu ao golpe porque o golpe nada mais é do que o retrocesso em relação aos direitos sociais aos direitos e às conquistas sociais então tudo isso que está acontecendo é culpa sim de Geraldo Júlio todos esses retrocessos tanto em relação a política a política de assistência social quanto a questão previdenciária quanto a possível redução do SUS e todos esses retrocessos que estão aí se a gente não conseguir reverter o golpe no Senado novamente que é muito difícil que aconteça realmente nós vamos ter anos de retrocesso e Geraldo Júlio é responsável sim é importante dizer isso porque também não é só a política de assistência que está que está relegada a segundo plano não é a política de qualificação profissional que tem muitíssimos cursos que não exigem currículo não exigem nenhum ensino enfim nenhuma qualificação prévia muitos muitos mas a gente sabe da dificuldade da dificuldade de transversalidade que existe na prefeitura de diálogo intersetorializado existe sim aqui tem que ter um representante da prefeitura para responder sobre as políticas que não acontecendo em relação às áreas que ele responde mesmo que não seja o responsável direto mas tem que responder um representante do prefeito que está aqui então a gente vai ter que começar a convocar o prefeito para participar das audiências públicas que também não vai saber o que está acontecendo em relação a também como eu vinha dizendo a intersetorialidade também não adiantaria chamar certas pastas porque por exemplo nos últimos dias tem sido inauguradas habitacionais pela secretaria de saneamento ou seja é uma prova de que a secretaria de habitação secretaria de defesa animal secretaria de segurança cidadã secretaria de qualificação profissional secretaria de enfrentamento ao crack e outras drogas essas secretarias são de terceira ou quarta divisão e existem só para acomodação política é um cúmulo é um cúmulo existir uma secretaria de habitação e você ter habitacionais que estão sendo inaugurados no suado gongo porque a lei eleitoral exige ser inaugurados pelo secretário de saneamento vai se entender porque ou seja está atestando realmente essa secretaria de habitação não serve para nada quanto aos ataques Valéria menos ataques e mais construção eu queria só deixar claro o seguinte a crítica é um grande instrumento de construção só que o PSB precisa aprender a ser criticado a gente precisa fazer crítica sim e o PSB precisa aprender a ouvir sem perseguir quem está criticando que eu sei que tem muita gente que vive na rua que vive em situação de rua e que tem medo de ser perseguido tem medo de perder seu espaço no centro pop porque a política é persecutória de perseguir mais um reflexo mais um reflexo uma nuance da atitude golpista do prefeito então a gente faz crítica sim nós enquanto oposição vamos criticar sim nós sabemos que a posição do legislativo tem uma competência uma possibilidade de agir muito restrita por isso mesmo eu proponho eu já ia fazer os encaminhamentos no final mas esse requerimento que o doutor doutor Zé Henrique propôs eu acho que tem que ser acompanhado de um abaixo-assinado um abaixo-assinado extenso com as pessoas assinando e se identificando de onde são para que a gente justifique o requerimento porque os requerimentos aqui dessa casa são simplesmente relegados a último plano sequer são respondidos ou se tem justificativa para que não sejam cumpridos com desrespeito total ao poder legislativo pois é nós podemos começar a colher hoje as assinaturas é uma pena que vários colegas nossos se conformem com esse tratamento dado ao legislativo mas eu por entender que é um que nós somos uma casa essencial para a democracia não me curvo e mesmo que só acompanhado de poucos vou continuar resistindo a esse tipo de tratamento que é dado pelo poder executivo então o requerimento eu sugiro que a gente comece a colher as assinaturas eu vou pedir a equipe do nosso mandato que já redija algumas folhas o cabeçalho de algumas folhas para que a gente colha essas assinaturas e comece a colher hoje e a gente chegue a um número bom para apresentar formalmente ao poder executivo depois de aprovado em plenário então vamos seguir com as críticas inclusive eu espero que depois nas considerações finais a gente tenha posicionamentos mais contundentes e mais objetivos por parte dos representantes da prefeitura e caso não tenham o que dizer por ter essa função ter sido relegada a outra secretaria como por exemplo a construção do hospital da mulher não foi feita pela secretaria da saúde foi capitaneada pela secretaria de projetos especiais a construção do compás também o único compás dos seis que foram prometidos que saiu do papel foi também capitaneada pela secretaria de projetos especiais não foi pela secretaria de segurança cidadã se por acaso a construção de abrigos noturnos também não for da secretaria que não seja explicitado e informado nós estamos aqui sim para discutir a situação da população em situação de rua mas como eu falei no início nós temos como objetivo final claro da nossa luta tem que ser conseguir moradia digna e não só moradia mas uma mudança de vida para vocês mas a situação urgente que nos foi procurado para discutir é a situação do abrigo noturno e infelizmente se a gente for exprimir tudo o que foi dito pouco conteúdo em relação a isso foi abordado então é importante que nas considerações finais nós sejamos objetivos nós temos ainda mais uma hora de audiência e que nas considerações finais nós sejamos objetivos e que a prefeitura possa responder pontualmente e objetivamente o que for questionado e fazer também alguma explanação mais objetiva sobre os abrigos noturnos vamos iniciar as inscrições por favor deixa para pode ser nas considerações finais ok vocês podem falar os nomes vamos priorizar depois de Osias nós temos mais três Lucy Neide Josineide vou falar o seguinte eu tinha ficado de abrir oito inscrições nós já estamos em seis vamos priorizar mais três pessoas Ariana mais dois ok encerrou é porque senão a gente vamos fazer então vamos fechar em dez mais um ela está pedindo para que ele está de onde como é teu nome ok fechou em dez vamos pedir que respeitem os três minutos para dar tempo da mesa fazer as considerações finais Luciana por favor três minutos bom dia meu nome é Luciana sou da pastoral de rua na verdade eu não quero fazer uma pergunta eu quero fazer algumas colocações sobre o que eu vi na hora que acabar o tempo você para que eu paro aí a gente já vem há algum tempo trabalhando com a gestão pública em parceria tudo a gente busca da gestão pública eu não queria pedir que você fosse para frente por conta da filmagem que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo site da câmara qual é o melhor local para lá é ali melhor sim a gente vem trabalhando em parceria com a gestão pública a partir do momento que o nosso trabalho é cobrar da gestão pública o que eles devem fazer certo então também nesse sentido a gente parabeniza várias pessoas que estão dentro da gestão pública que a gente sabe que tem pessoas indivíduos que realmente lutam pela causa não são todos mas lutam e lutam muito bem assim como a Marília já falou a construção conjunta ela é ela vai dentro dela a gente vai ter embates né Valéria a gente vai ter que ter esses embates para que a gente possa realmente ter uma construção melhor isso faz parte dessa construção tá então eu queria lembrar aqui que a gente é uma sociedade nós eu também burguesa capitalista certo dentro dessa sociedade a gente tem uma constituição cidadã onde nela temos ela é linda a nossa constituição nela nós temos que todos nós temos direito a habitação a moradia mas a gente trata esse direito a habitação como moradia como um bem certo eu trato como um bem eu quero ter a minha casa eu quero ter outra para alugar todos nós queremos e justamente por isso há uma grande dificuldade da gente conseguir a habitação para a população em situação de rua por isso que esse tema não está sendo o prioritário aqui nesse momento porque isso é uma luta a longo prazo então a gente vem pedindo entre aspas o que já foi explicado que a gente tem usado o tema de abrigo noturno que o nome não é bem esse porque é algo imediatista para a população que nesse momento está sofrendo aí vai começar a sofrer com as chuvas certo por isso que a questão nesse momento não está sendo habitação a habitação a gente vem debatendo no subcomitê de habitação e sabe que isso vai ser uma construção bem a longo prazo outra coisa que eu queria lembrar que foi colocado que existem 147 vagas nos abrigos institucionais 24 horas para a população em situação de rua eu queria relembrar que 147 vagas não são para a população em situação de rua 147 vagas são para pessoas em situação de risco e aí a população em situação de rua concorre com pessoas em situação de risco também tá só esclarecendo isso a gente também tem a questão do centro pop né centro pop os centros pop são os únicos são os únicos equipamentos especializados para a população em situação de rua e o que a gente sabe é que eles não têm atendido só a população em situação de rua e estão de uma forma onde a população em situação de rua está insatisfeita tem que concluir mesmo então assim eu vou parar por aqui porque teria muita coisa começando daqui poderia ter dividido a fala com o padre Marcos se eu soubesse que que né é Fernando César bom dia pessoal meu nome é Fernando César sou engenheiro civil auditor fiscal da prefeitura de Olinda eu tenho duas ações sociais que eu faço sou da pastoral é o carcerário vice-coordenador do Aníbal Bruno antigo Aníbal Bruno agora complexo curado só que há 30 anos eu trabalho com o grupo sirineu e está aqui o presidente Fernando Costa que é assistir os nossos irmãos de rua então o que é que acontece nós trabalhamos eu estou com meu filho ali 25 anos há 25 anos atrás meu filho não era nem nascido quando eu ia para a rua assistiram com o grupo sirineu e a gente levar um pouco de comida levar um pouco da palavra de Deus então isso aí ficou na minha cabeça o tempo todo como resolver isso como resolver isso e estou vendo aqui maravilhosamente uma audiência pública falando principalmente você excelentíssima senhora vereadora Marília Raiz como você coloca isso olhando os mais excluídos que coisa bonita que coisa bela e eu pensei assim eu vou soltar aqui uma ideia de um filme muito bonito que eu assisti agora há pouco tempo a procura da felicidade um filme americano com um grande artista chamado Will Smith onde o morador de rua eu sei que não é uma solução mas pelos 30 anos que eu estou na rua nas sextas-feiras com o grupo sirineu a gente levando um pouquinho de sopa conseguindo com muito sacrifício um pouquinho de café pão eu sei a necessidade porque eu sei na pele há 30 anos que eu faço esse trabalho pastoral de rua estou há 6 anos presídio há 6 anos então a ideia desse vamos dizer assim abrigamento noturno que aí os nossos gestores não estão nem aí porque não dá voto então a ideia seria desse filme porque a gente não poderia como é que eu vou conseguir em 15 milhões de reais que Igor levantou muito bem como é que eu vou conseguir ter um imóvel no centro da cidade não, vou conseguir um imóvel lá em Paulista pô, não é na cidade do Recife a gente tem que ver aqui não, lá em Curado não sei das quantas tem que ser no centro da cidade aí eu pensei nos Estados Unidos esse filme o que é que retrata? justamente o pobre chega até as 5 horas da tarde paga um dólar e pede pra dormir de 10 às 5 da manhã existe uma regra tudo bonitinho não pode entrar drogado não pode entrar alcoolizado não pode entrar pessoas assim pra alterar aquele silêncio que o padre colocou muito você quer um descanso então morador de rua já não tem nada pelo menos uma dormida boa aí eu pensei poxa prefeitura com 15 milhões só dá prioridade pra publicidade e festa de carnaval 60 milhões né 66 né isso Igor não sei se é esse o número poxa 15 milhões pra os nossos mais excluídos quando nosso senhor disse não é evangelho eu estava com fome e me desse de beber estava me desse de comer estava com sério me desse de beber vou terminar agora era lançar era lançar a proposta os imóveis não sei se a prefeitura doutora Ana poderia fazer um contrato com os imóveis que tem estacionamentos e faria um contrato com eles eles passam a noite sem ter carro e botariam um centro da cidade botaríamos uns 600 irmãos de rua mais ou menos que a gente assiste ou então da secretaria da fazeira que tem um prédio enorme botar lá só pra carro a secretaria da fazenda tá lá inutilmente à noite usar esse espaço sei lá compraria 500 600 colchões e faria uma regra isso seria uma coisa emergencial e não procuraríamos tipo assim um imóvel e construir e não sei o que não tem dinheiro e vai ficar no lero lero é por aí muito obrigado lancei a ideia obrigada 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 eu queria fazer uma observação aqui que escutei muita gente dizer que esse tipo de discussão não dá voto eu discordo acho que quando a gente trabalha as pessoas reconhecem e votam independentemente de pra quem ou o que a gente faça tal coisa dá voto e tal coisa não dá voto eu discordo mesmo El Dias por favor bom dia para todos e todas bom dia mesa hoje eu estou feliz estar na casa em 2014 estava aqui na audiência pública de moradores de rua que foi com Isabela de Rodão acho que a mesa já sabe e agradeço também o se não fosse também um aluguel social entendeu o aluguel social hoje ele vem numa base tá de tirar também pessoas que só são de rua digo também pelas meninas adolescentes né as mães hoje a maioria tá situação a verba hoje de 200 reais né só dá pra alugar um quartinho que é isso aqui na rua da glória que a maioria é lá que aluga não é isso você não deixa eu mentir né e a gente queria realmente um espaço maior mas como a colega tá dizendo aí que a verba né tá uma briga danada lá no senado conta de verba pra ajudar na parte de assistência social geral como se assistência social é geral é a saúde é os CRAIs é o as policlínicas que trabalham com os os assistentes social também pra dar o atualmente antigamente era tal de uma cesta básica se dava uma cesta básica pro pessoal o pessoal sentia muito bem porque tinha o que comer e tudo mais e a situação do abrigo noturno tem aquela coisa da base tá ter o espaço é uma coisa mas ter como bancar alimento energia água saúde remédio colchões isso a gente tá tendo esse problema até no centro pop as colegas não deixam eu mentir aí de não porque eu sinto pop a prefeitura tem isso tem tem tá tudo lá é nosso é o nosso dinheiro que tá lá é o dinheiro de uma pipoca que eu compro tá é o dinheiro de uma maconha que eu compro ela entra no imposto também queira que não entendeu porque se não fosse assim o dinheiro não tinha dinheiro pra fulano cicano né tudo mais tá envolvido entendeu a briga tá tão maior aí é que a situação do abrigo noturno assim no meu ponto de vista isso não é favorável ao abrigo noturno porque não tem a base entendeu a gente já viu discutindo em 2014 eu acho que precisava mais trabalhar a família como receber o usuário de volta porque hoje o usuário sai hoje da sua casa por conta das drogas não podemos esquecer isso não gente o abrigo só vai ter somente a base de tá lá pra eu dormir mas abastado eu tô nas ruas praticando tudo mais viu fechou muito obrigado só tenho isso pra lhe dizer obrigada Odias Auricê 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 bom dia meu nome é Auricê eu sou do fã nosso de cada noite nós estamos todas as terças-feiras no centro da cidade e levando alimentos né pra essas pessoas que moram na rua e assim uma das coisas que Valéria né que falou e mexeu assim um pouco comigo é o seguinte é que moradia além de ser mais complexo eu acho que não é a realidade nossa agora a nossa realidade agora realmente é o abrigo até porque eu já vi inúmeras mães com cordões que elas fazem de tecido e guardam aqui dentro e mostram pra gente que quando precisam dormir precisam descansar elas amarram as filhinhas no braço no braço delas e no braço das filhas pra que essas crianças não sejam estupradas é muito sério gente então esse abrigo noturno serve pra isso também porque essas mães trabalham essas mães carregam carregam frutas carrinhos vai vender água leva as crianças junto porque o conselho tutelar tá cego não está vendo essas crianças quantas mães com tuberculose com HIV positivo estão aí com a gente com essas crianças não é brincadeira não é fácil o que a gente vê no dia a dia na hora que nós estamos ajudando tentando levar esse alimento que é muito pouco eu acho que eu faço pouco demais mas é o que eu posso fazer mas o que eu posso fazer é pouco mas os políticos os nossos políticos as pessoas em quem nós confiamos pra votar pra nos representar esses tem sim dinheiro e poder pra fazer não fazem porque não querem não fazem porque não são eles que estão nas ruas não são eles que passam fome não são eles que tem os filhos as filhas estupradas durante a noite porque é isso que nós temos visto é essa conversa é esse choro é esse desespero dessas pessoas de ruas e todas as vezes eu saio eu volto pra casa gratificada e agradecendo a Deus de poder não só alimentá-los mas escutar ouvir abraçar pessoas carentes que não tem sequer um político que dê a mão pra eles que dê uma boa noite pra eles porque eles são inexistentes pra essas pessoas a quem recebe nossos votos e eu lastimo muito eu lastimo muito porque eles podem sim fazer o nosso prefeito que eu votei nele que eu votei nele e hoje eu não votaria mais ele sequer sabe da existência de um cordão que uma mãe leva dentro de uma blusa pra amarrar sua filhinha pra não ser estuprada na madrugada é doloroso é triste conclua por favor dói demais e meu apelo o meu apelo é não vamos parar juntos podemos Leonardo por favor boa tarde me perdoe pular o protocolo de oratória só temos três minutos pra falar eu vou ser eu vou ser breve né acho que não vou usar nem os três minutos e o que eu queria deixar mais assim falando estou falando antes de falar pra políticos pra procuradores pra padres e pra população de uma forma geral eu estou falando pra seres humanos antes de tudo nós somos seres humanos muito antes de saber o que vamos ser quando crescer e como seres humanos somos naturalmente seres humanos sociais então nós vivemos em comunidade nós já nascemos numa comunidade na primeira que é a nossa família e a partir daí começamos a nos relacionar e formamos uma comunidade a gente está entrando no período de inverno as chuvas já vieram dar uma amostra do que são capazes nesses últimos dias e o meu apelo principal eu não quero falar da parte política de orçamento acho que eu ouvi muitas verdades aqui de ambos os lados o plano é muito bom precisa de muita coisa pra ser melhorado eu acho que o que precisa ser feito já se sabe mas eu acho que primeiro as primeiras coisas então como você bem falou e muitos aqui já falaram eu acho que a nossa prioridade é tratar da construção do abrigo noturno eu acho vergonhoso uma cidade como Recife uma cidade linda como Recife que tem tanta coisa que a gente pode se orgulhar não ter um abrigo noturno a gente tem a condição privilegiada que a quantidade nossa de moradores de rua é pequena relacionada a outras grandes cidades acho que 600 700 moradores de rua pra abrigar não é nenhum bicho de sete cabeças acho que realmente é uma condição puramente política de vontade tem outras cidades aí pelo mundo eu vi uma reportagem um dia desse que lógico que não é padrão de comparação mas Los Angeles tem dezenas de milhares de moradores de rua na cidade dos Estados Unidos então é uma situação fácil de resolver em teoria lógico que os trâmites legais exigem uma certa complexidade mas em relação ao número é uma coisa fácil de resolver então como moradores como seres humanos seres humanos sociais por natureza eu queria deixar um pedido um apelo pra vocês o que vai ser feito a partir de agora todos os trâmites que vão ser seguidos que a gente quando estiver na nossa casa muita gente fala finalmente chegou o inverno um friozinho gostoso o nosso clima é muito propício nós somos muito abençoados pelo nosso clima a gente não tem frio extremo calor extremo como em várias outras cidades e muita gente fala um friozinho gostoso uma delícia dormir naquela chuvinha eu não consigo mais dormir bem numa chuva eu estou no conforto da minha casa com o meu ar-condicionado ligado minha cama confortável não consigo depois que você conhece as pessoas que estão na rua a situação que eles estão ali e esse fica o meu apelo quando vocês estiverem nas suas casas vocês que podem dar celeridade ao processo certo não deixem pra depois tudo que for poder que vocês puderem fazer pra adiantar fica o meu apelo pras pessoas da mesa que vão começar todo o trâmite legal ou extrajudicial mas todo o trâmite burocrático pra se conseguir esse abrigamento que não tratem como só mais um assunto a ser tratado discutido e uma causa a ser vencida não pense que são pessoas como nós e nós estamos no conforto da nossa casa na chuva teoricamente era pra ser uma situação agradável e confortável barulhinho da chuva temperatura agradável pra nós mas pros outros não então fica o meu apelo de vocês não tratarem como mais uma causa a ser votada papelada a ser jogada na mesa mas que tome a celeridade necessária que as pessoas estão sofrendo Obrigada Leonardo Josineire Josineire bom dia eu moro há 33 anos na rua domingo teve uma discussão com um amigo meu foi a batida eles bateram em mim e na rua não é fácil eu tava até falando com o padre Marcos pra conseguir a moradia pra mim eu discutindo com o colega e ele achou que eu tava esclambando com ele e ele me bateu eu disse até que eu ia atingir ele pra morte mas me deram muito conselho aí eu deixei pra lá entendeu aí eu falei pro padre padre fala pra Luciana pra conseguir uma briga pra mim não é fácil a rua não é fácil mora há 33 anos não é fácil quer saber que é fácil vai morar com nós porque não é fácil ele tá ali faz parte da população de rua mas ele me agrediu certo eu tava discutindo com outra mulher e ele me agrediu bateu muito em mim certo só isso obrigada obrigada josnele ariana ariana bom dia eu vou tentar ser breve também primeiro eu quero agradecer a oportunidade e eu quero reforçar os discursos de que a população em situação de rua precisa sim de resolutividade de espaços de espaços maiores de espaços flexíveis de espaços dialógicos precisa de restaurantes populares precisa discutir cada vez mais habitação precisa também discutir sobre a criação das casas de acolhimento noturno bem também eu estou aqui para falar um pouco sobre saúde hoje eu integro a equipe do consultório na rua vou falar brevemente o que é talvez alguns não conheçam é um dispositivo da atenção básica especificamente criado para cuidar da população em situação de rua percebam a preciosidade disso e o que está acontecendo com esse serviço um serviço voltado para propor o cuidado continuado da pop rua que atua com assistência social que promove encontros que precisa estar lá no território dialogando incentivando buscando por direitos é um serviço que vem sofrendo um desmonte é um serviço que em Recife possui apenas dois anos foram prometidas as expansões das equipes Recife enorme conta com duas equipes cada um contando com quatro profissionais na RPA1 e na RPA6 existia de acordo com a portaria um carro para chegar até essas pessoas no horário que elas indicavam a noite de manhã a tarde a quatro meses a equipe perdeu os carros os salários atrasados um espaço numa unidade de apoio nunca existiu a expansão para que cada RPA contasse com equipe de consultório na rua também nunca existiu e nem foi dialogada percebam como que está sendo feito o trato para a equipe de saúde que cuida especificamente da rua atentem para isso e o que está em jogo é a construção de um cuidado continuado com a pop rua como a pop rua nos ensina e que muitos chegaram até a pensar que fosse impossível que chegaram a pensar que somente UPAs seriam porta de entrada que chegaram a pensar que CAPS e SF não seriam questionados porque devem estar junto com o consultório junto com a assistência na rua onde no momento aquela pessoa está o que eu falo é de um serviço que tem um repasse do governo federal para as duas equipes de aproximadamente 40 mil reais e que hoje não tem condições de manter essa estrutura não está conseguindo trabalhar como sua própria portaria pede e eu enquanto profissional vejo que não estou conseguindo somar junto com a rede diante do que é pedido de acordo com a minha função e de acordo com a luta que é o cuidado da população em situação de rua eu falo de direitos falo de equidade lutar mais conseguir mais para quem precisa mais e falo de universalidade princípios tão bonitos mas que a gente precisa lutar é isso Obrigada Obrigada Arianna nós vamos de antemão já digo que nós vamos elaborar um pedido de informação para saber a situação desse repasse do governo federal e como está sendo gasto a gente vai entrar em contato com vocês Maria da Conceição José Miguel em primeiro lugar eu quero agradecer por estar presente aqui com as atividades elaborativas lícitas nessa mesa para tocarmos sobre os assuntos para beneficiar digamos assim quebrar esse monopolo onde muitos se encontram sofrendo ou sejamos trazer uma atividade elaborativa lícita não só com palavras mas que hajam fruto nesse conteúdo e nessa verdade elaborada aqui nesse lugar que seja contínuo e que cada um morador de rua que está aqui presente eu vou fazer um pedido especial hoje aqui que venha se unir mais ter mais amor com os outros é o que está faltando para acabar com a violência de vocês aqui que venha quebrar esse laço satânico ou diga assim o maldito maléfico ineditário da mente de cada um que venha acabar com isso porque seria bem melhor já que as ruas tem frio tem fome sabe mas pelo menos menos violência ajudava a unificação para todos e para os outros familiares seria bem melhor assim porque um dia Jesus Cristo estava presente com a grande multidão e faltava pão e peixes suficiente para alimentar a multidão ele pegou dois pãos e cinco peixinhos e multiplicou e todo mundo comeu e se alimentou que você em vez de violência divida com seu irmão para que ele não sofra só isso eu estou muito agradecido por todos vocês aqui nada tem que agradecer não Vanessa bom dia bom dia ainda vai dar meio dia eu sou Vanessa sou servidora da assistência tanto do IASC quanto da secretaria sou funcionária efetiva me sinto como Valéria à vontade para colocar algumas coisas hoje estou assumindo a chefia dos CREAS mas passei um bom tempo na coordenação centro pop e aí trabalhando na gerência com apoio à política da população de rua de Recife então acho que o tempo que eu tenho maior da assistência é voltada para essa população e atuei na construção sim desse plano nós escutamos os usuários inclusive a Amaro construiu junto com a gente é importante essa fala de Valéria de valorizar esse documento esse documento não foi de gestão unicamente foi um documento construído com essa população e eu concordo com a Valéria falhamos falhamos porque precisamos também construir junto com eles também orçamento é importante demais demais a questão orçamentária se a gente não tiver conhecimento bem planejado a gente não consegue avançar então eu acho que é de extrema importância as propostas que foram dadas para que a gente tenha inclusive recursos para implantação não só de acolhimento noturno mas de abrigos institucionais também por quê? porque o acolhimento noturno ele vai atender apenas a população em grande massa masculina sozinha na rua porque a dinâmica é quem está na rua vai passar o dia fazendo suas atividades vai ao acolhimento dormir de dia volta então quando a colega fala da mãezinha com a criança esse acolhimento ele não vai atender por quê? porque quem tem sua criança vai precisar estar em uma casa como um recomeço que a gente hoje tem 50 vagas então a gente também precisa ampliar vagas femininas mães com filhos o acolhimento noturno também então esse recorte no acolhimento noturno é importante é a gente defende enquanto servidor inclusive elaboramos o projeto do acolhimento em conjunto com o IASCO em conjunto com a população de rua mas não é só o acolhimento noturno que precisa ser visto inclusive para atender mulheres com filhos não é o acolhimento noturno que vai atender então é preciso a gente ter isso em mente hoje a população maior é masculina na rua sim os levantamentos que são feitos e a última pesquisa de 2005 sinaliza isso inclusive pesquisas nacionais sinalizam isso mas não é só isso está certo e assim a gente vem a nível técnico construindo projetos mas a gente sabe que precisa de orçamento eu enquanto técnica a gente fica limitada porque se não tiver orçamento para isso a gente também não consegue implementar muita coisa mas essa gestão é sensível sim a essa causa porque se não fosse não iria ter debates dentro dos centros popes para construir esse plano não iria chamar pessoas do movimento da população de rua inclusive financiando passagens incentivando a vinda deles aqui para construir junto com a gente o que a gente tem hoje porque se é pouco mas assim é pouco poderia ter sido mais sim mas foi junto com o movimento social a gente não construiu nada sozinho não foi gestão unicamente foi trazendo inclusive Samuel da população de rua do movimento nacional foi trazendo Lúcia de Salvador do movimento nacional da população de rua para construir junto com a gente inclusive a reunião de hoje à tarde do subcomitê da habitação estou terminando vai trazer uma novidade e foi uma novidade que Lúcia trouxe para a gente a realidade de Salvador a gente vai tentar aplicar aqui talvez não com recursos Minha Casa Minha Vida mas com outros financiamentos a nível federal mas a gente tem boas propostas hoje à tarde para que os próximos habitacionais de Recife a gente inclua população de rua e não é uma coisa muito distante é uma coisa que já tem projeto pronto e hoje à tarde a gente vai apresentar mas isso só ocorreu porque a gente juntamente com o Comitê Pop Rua Pastoral usuários da população de rua a gente construiu e está dialogando com a Secretaria da Habitação então a gente não está construindo nada sozinho é junto e a gente precisa de forças como vocês é bem importante mas o caminho ainda está longo a ser filiado a gente sabe para o ideal mas a gente está aí com essa esperança de que juntos a gente vai conseguir e eu já estou a ter novidade mais uma vez Valéria convidou e eu convido vocês para o subcomitê da Habitação certo? lá na Prefeitura sexto andar obrigada Vanessa esclarecendo nós em momento algum falamos que o corpo técnico e até mesmo a secretária a secretária não priorizava essa área o que nós falamos foi que o prefeito não priorizava essa área é só olhar qual é a marca da gestão é colocar a cone e tirar a cone da rua de domingo para a classe média se divertir andar de bicicleta enquanto trabalhador sai de casa todo dia de manhã com sua bicicleta que é o seu meio de transporte que a gente sabe que é mais de 10% da população do Recife que utiliza esse meio de transporte inclusive porque não tem dinheiro para pagar o transporte público que aliás foi uma das promessas do governador Paulo Câmara de não aumentar a passagem com menos de 20 dias de governo anunciou o aumento de passagem de ônibus enfim são todas críticas e críticas que constroem que nós temos que fazer e ainda bem que a democracia nos permite fazer essas críticas que se a gente ficasse aqui pontuando não terminaria a audiência mas é importante ressaltar isso nossa crítica foi ao prefeito a diretriz política que é dada a gestão da prefeitura do Recife e nossa crítica não vai somente em relação a política de assistência social mas a política a qualquer outro tipo de política que envolva a população carente você falar de priorizar a população de rua nos habitacionais quando no Recife tem mais de 10 habitacionais parados é algo até complicado de a gente entender como uma política de governo pode ser uma intenção uma vontade de vocês da assistência da secretaria que a gente sabe que são pessoas empenhadas agora não é uma vontade do prefeito enfim nós encerramos os inscritos eu não pulei só fala nós escrevemos 10 pessoas inicialmente eram 8 pessoas a serem inscritas a gente abriu mais 2 inscrições não nós aqui a mesa a mesa estava conosco escrevendo é o que? de forma alguma de forma alguma agora vamos dar vamos dar andamento aqui a audiência e iniciar as considerações finais inclusive nós priorizamos as pessoas a população em situação de rua ok? como é seu nome? Carla não estou muito a audiência ok? a gente deu oportunidade a gente escreveu 10 pessoas bem de nada considerações finais gostaria de chamar na ordem que foi que foi começada Amaro bem eu gostaria que que a população de rua que se encontre aqui nesse momento que não desista da luta e que se existe essas 104 vagas que por favor que seja dada nesse exato momento a essas pessoas que estão em situação de rua e que se encontram aqui presentes porque essas pessoas precisam emergencialmente de um atendimento com mais dignidade eu peço que a Secretaria de Assistência veja o que pode fazer nesse exato momento perante a todos que se encontram aqui nesse lugar para que essas 104 vagas elas sejam imediatamente automaticamente colocadas essas pessoas para que elas possam a partir de hoje ter um lugar com mais dignidade para dormir Obrigado Padre, por favor Padre Marcos Eu quero agradecer a participação aqui e a presença de todos na audiência e dizer que a gente nós da Pastora do Povo da Rua a gente está feliz e orgulhoso de participar de um espaço que é o Conselho Intersetorial da População em Situação de Rua Conselho esse criado através do Decreto Federal 7.053 de 2009 Mas como já expressei isso dentro do comitê e reitero aqui diante de vocês nessa audiência nós queremos que esse comitê seja um comitê pleno robusto com a participação da sociedade civil eu vou usar a mesma expressão que eu utilizei na reunião do comitê o nosso comitê é manco o comitê municipal ele é manco porque a gente tem uma presença massiva plena das secretarias municipais mas a participação da sociedade civil ainda é muito débil temos temos os moradores a população em Situação de Rua está ali conosco a pastoral está junto mas outras representações para formar a paridade necessária para o comitê ainda carece então a gente deseja que esse comitê faça parte e a gente quer ver se a gente consegue dar visibilidade para que a sociedade civil saiba da existência do comitê e venha participar do comitê para que ele possa funcionar na sua plenitude nós saímos daqui com algumas inquietações que leva a gente a trabalhar isso sabemos que como falamos inicialmente esse problema é um problema muito que não vai resolver a situação é um problema transitório nós focamos na população adulta abrigamento tudo foi falado população adulta masculina mas não esquecemos os outros problemas porém como a gente vai aprendendo com a idade e eu depois dos 40 fui aprendendo isso eu não posso mais fazer como eu fazia quando era jovem e subir uma escada já pulando por quarto ou quinto degrau então eu vou subindo degrau a degrau para poder atingir o objetivo que eu quero nesse momento agora e a audiência é para isso ela foca num assunto é o abrigamento noturno da população de rua se vai atingir somente os adultos e a população masculina é esse passo que a gente vai dar agora a gente depois vai dar os outros passos vai subindo nessa escada e tentando resolver os outros problemas mas esse passo agora vai dar eu fico até agora constrangido aqui porque muita gente falou em nome de Jesus eu não falei o padre aqui não falou em nome de Jesus e a minha situação vai ficar mais complicada agora porque eu quero terminar aqui a minha fala com o que o o menino está falando porque aqui meus irmãos da população em situação de rua tem muitos vícios vício na cachaça vício no crack vício disso e aquilo e o padre tem um vício guerra dos tronos e quem conhece guerra dos tronos tem uma palavra que dá um medo na gente quando fala o inverno está chegando e o inverno está chegando e a preocupação quando ele está aqui nessa audiência é o inverno está chegando oficialmente está começando hoje e o que é que vai ser dessa população no meio da rua só para terminar duas coisinhas que me dão inquietação eu acredito que a assistência social tem um desafio se nós temos um problema de escolaridade que coloca aí como obstáculo para a reinserção dos moradores da população de rua no mercado trabalho eu acredito que a gente tem que ajudar pensar a sociedade civil tem uma tarefa de ajudar instigar para que a gente não fique estancado ou paralisado nesse obstáculo a gente tem que criar alternativas para essa situação a gente não pode ficar aí não tem escolaridade e aí agora vai ficar por isso mesmo e uma coisa interessante que não foi falada aqui que vamos resgatar a possibilidade que os centros pop possam ser espaço também ou outro espaço que possa ser criado para acolher os pertences da população em situação de rua é constrangedor para nós a gente ouvir população de rua dizer eu tenho um problema para conseguir um trabalho porque eu tenho que carregar minhas coisas como é que eu vou levar minhas coisas para trabalhar se eu não tenho um local para aguardar é algo básico como é que ele vai conseguir um trabalho e ficar carregando as coisas dele isso é uma coisa que também não foi falado mas passou no esquecimento mas eu queria registrar aqui que a gente precisa repensar essa questão né é outra isso é também essa questão que foi falada por eles gente que é atendido só uma, duas no máximo três vezes por semana mas muitos deles a maioria é só uma vez por semana nos centros pop então isso são desafios que a gente tem que superar dando passo a passo hoje é abrigamento noturno isso e depois a gente vai expandir vai expandir para as mulheres para as crianças para os idosos para as pessoas deficientes a gente quer atingir todo mundo passo a passo obrigado Igor por favor bom trazendo algumas considerações com relação a fala de Valéria eu venho do meio acadêmico e a crítica é construção então você pega um documento eu me debruço numa monografia numa dissertação e eu faço minhas críticas a esses documentos para o seu aprimoramento para que a gente possa ter uma pesquisa executar uma pesquisa com uma metodologia rigorosa para que os resultados sejam alcançados eu sei do compromisso do corpo técnico eu sei das boas intenções de vocês mas eu mantenho a minha fala de que não há um diálogo até mesmo do prefeito para com vocês porque se o prefeito fosse um indivíduo compromissado com vocês teria mandado para a casa legislativa para tornar isso aqui um documento porque as minhas servidoras fizeram um trabalho exemplar e eu quero que isso seja uma política de estado então a gente sabe que houve um avanço há um documento que bota lá o que é para ser feito mas se mudar a gestão a gente sabe que eles podem arquivar isso aí e começar tudo do zero então por isso que eu mantenho a minha fala de que o diálogo até mesmo com vocês de ele olhar caramba seu nome? Vanessa, Valera lideraram um processo caramba, que documento bacana eu vou mandar para a casa legislativa para que se torne uma política de estado e hoje não é uma política de estado hoje não é uma política de estado e essa é a problemática que eu coloco há o plano municipal se mudar a gestão pode ser arquivado com relação aos questionamentos que eu trouxe por exemplo o padre Marcos bem colocou o que é que vai ser feito para o inverno a gente aguarda é bom assim se há ou não a gente não tem ainda mas vamos pensar mas que haja uma resposta porque até o momento a gente não essa indagação não foi respondida por parte da gestão a gente colocou a questão dos prazos o centro pop vai ser ampliado 100% porque o prazo era até dezembro desse ano vai ser não vai ser o que é que aconteceu também não houve resposta então foi muito mais um caráter de defesa quando a minha fala era uma crítica porque isso é construção isso é democracia eu não estou atacando o documento para acabar com ele agora nós vamos construir um novo porque tudo que foi feito não presta não é isso é para o seu aprimoramento e para que os resultados sejam alcançados e eu posso dizer eu tenho orgulho porque hoje nós estamos em junho de 2016 e a gente precisa analisar o que é que foi feito até planejamento estratégico prevê isso avaliação do documento do plano o que é que foi feito certo por que a gente não fez como é que a gente pode melhorar para alcançar com relação ao a pesquisa sobre a população de rua o censo vai ser feito não vai ser feito qual a problemática a gente precisa dessas respostas ok com relação ao material divulgar isso na internet isso vai ser divulgado quando vai ser divulgado isso realização da campanha essa campanha está em andamento tem algum vídeo institucional tem algum vídeo de 3 minutos alguma campanha o que é que está sendo feito então a gente precisa ver essas respostas e com relação ao abrigamento noturno como o padre Marcos bem colocou é o nosso primeiro passo quanto cidadão nós estamos aqui exercendo o controle social da gestão municipal esse é o nosso papel aqui o nosso papel é de cobrança e de analisar o documento ah esse documento beleza vamos analisar aquilo e aí o que é que podemos fazer e a sociedade civil está disposta a dialogar e construir juntos certo e aí segue os nossos questionamentos concessão de benefícios está sendo executado esse 4 milhões e 330 mil foi executado quantos estão sendo atendidos diretamente com esses benefícios entendeu bom e implantação do restaurante popular vai sair do papel qual é a problemática então essas indagações é preciso ter uma clareza para para o povo o povo quer saber disso o plano foi feito certo como eu falei volto a falar é preciso amarrações no plano entendeu para que a gente possa dizer o plano é rigoroso o plano ele tem que se tornar uma política de estado e a gente tem que fazer com que esse plano seja aprimorado para que seja uma política de estado porque se Geraldo Júlio não for eleito aí final do ano e tal entendeu como é que vai ser vai começar tudo de novo e a população em situação de rua vai ficar vendo avios então essas respostas nós esperamos ok com relação a solução transitória é uma solução que faz parte de uma série de atividades que devem ser ofertadas à população de rua então nós estamos começando com a cobrança do abrigo noturno e aí a ideia é que haja as outras ações em paralelo não é uma ação isolada não vamos defender o abrigo noturno e vai resolver o problema ok então era isso que eu queria complementar obrigada Igor doutor Zé Henrique é o seguinte a respeito da intersetorialidade que foi levantada eu gostaria de ratificar o que já falaram aqui que a gente sabe que a quantidade de demanda que tem a população em situação de rua que são diversas mas que a gente escolheu como foco estrategicamente o abrigo noturno pela inexistência atualmente de vagas de abrigo noturno e pela situação emergencial inclusive com a chegada das chuvas que estão aí então assim a gente precisava de um foco porque se a gente fosse discutir tudo por exemplo o Igor chegou a mencionar aqui não tão detalhadamente mas chegou a mencionar diversas políticas públicas diversas questões que precisam ser implementadas mas a gente escolheu o abrigo noturno porque não tinha como discutir tudo isso precisava de um foco e vimos o abrigo noturno como uma questão emergencial daí porque foi esse foco em relação ao que foi levantado por Valéria e Ana eu queria dizer o seguinte acho assim nós todos reconhecemos acho que aqui não há discussão quanto a isso o grande avanço que foi já um passo inicial o plano municipal que não havia não havia sequer um plano municipal foi feito um estudo houve uma ação coordenada inclusive com participação da população e foi feito um plano agora a gente sabe que esse plano não é cogente ele não tem poder coestivo perante o governo que até agora a gente não está vendo nada ser implementado certo então assim não discutimos a relevância do plano e nem queremos desqualificá-lo mas assim eu acho que ninguém está isento de crítica principalmente o governo porque o governo é eleito por todos nós e está ali como nosso representante e a gente tem que cobrar mesmo então assim eu acho que inclusive toda crítica por mais ácida que seja tende a ser uma crítica construtiva porque está se demonstrando o que está errado o que pode ser feito ou não enfim então eu acho que temos que encarar dessa forma as críticas e sabendo obviamente que reconhecemos que já foi um passo adiante mas que queremos mas temos o plano como insuficiente afinal de contas 50 vagas não supra a demanda de forma alguma é praticamente 10% só da demanda de acordo com a pesquisa feita pela própria prefeitura abrigo noturno enfim então eu acho que essa crítica tem que ser feita tem que ser objeto de reflexão por todos pela sociedade pelos governantes também em relação a questão das propostas eu queria dizer assim que por mais que eu tenha chegado aqui e falado levantado várias propostas a gente conversou isso conjuntamente tanto o Igor o padre inclusive conversa com a vereadora tudo então foram conversas que a gente teve e que o plano que todas as propostas feitas foram em conjunto então assim não foi uma coisa da defensoria então tudo que eu falei aqui eu falei porque foi uma estratégia que a gente montou para a exposição para não se tornar repetitivo a gente só o padre vai falar primeiro o Amaro o padre ele depois eu falo e chego com as propostas então assim a proposta é de todos nós não é apenas da defensoria e daí que eu acho que por isso também a gente tem que entender que a crítica por mais acida que seja foi propositiva também por fim eu queria aproveitar o espaço aproveitar que a Ana vai falar depois de mim para as razões finais para ratificar as perguntas que eu acho que passaram despercebidas mas assim querer uma resposta a respeito do planejamento ao menos do que está sendo feito o que se pretende fazer em relação ao cumprimento efetivo do plano o que é que pode sair do papel o que é que não pode quais são as dificuldades qual é o cronograma e o planejamento efetivo do plano e em relação principalmente agora as chuvas que estão chegando se está sendo pensada alguma coisa se algo já está sendo preparado é isso aproveitar aqui a fala é logo imediato após a minha obrigada obrigada doutor Henrique secretária Ana Faris por favor bom nós temos alguns limites para efetivação de abertura de equipamentos quais são os limites que a gente tem começando pessoal nós não conseguimos não foi possível esse ano realizar concurso uma seleção pública que foi realizada agora recentemente foi estabelecido um limite de pessoal a ser contratado e aí nós temos algumas pessoas que foram selecionadas e que vão dar um plus as ações que foram feitas que estão sendo feitas pela secretaria então tem um grupo de pessoas selecionadas técnicos e parece que auxiliares administrativos não é Valéria são técnicos profissionais educadores sim técnicos assistentes sociais psicólogos não é e não para abrir serviço é para garantir o que já existe não é então esse é um limite que se coloca para abertura de novos equipamentos então com isso eu eu creio que fica de respondido quase todas as perguntas que demandam na ampliação dos serviços não é concretamente eu vou eu vou conceder uma parte mas deixa eu só concluir concretamente nós não temos pessoal para abertura de novos equipamentos esse ano agora também em relação a questão das chuvas eu perguntei a Valéria tem alguma coisa prevista Valéria vem pra cá você que foi minha coadjuvante ali vai pra ali pra aparecer o quantitativo mas o acolhimento institucional o IASC deve dar conta eu acredito e você pode falar melhor como é que você vive hoje lá você está aí com o pessoal ainda das calamidades ocupando uma unidade que que aí como que seria destinada assim esperando 60 pessoas você tem quantos lá hoje mais que 100 mais de 100 fora essas vagas que ela nos revela pra população de estação ela tem outras tantas lá que estavam subestimadas e que tiveram que ser ocupadas pelo número sei lá dobrado triplicado de forma que não tem nenhuma ação estamos também tardiamente discutindo isso visto que o inverno começa na semana que vem só se for não ela pode falar melhor vagas no estudo de casos semanalmente essas vagas para calamidade emergencial são vagas eu vou explicar nós temos uma unidade que fica na Travessa do Gusmão que é destinada a acolhimento de pessoas em situação de calamidades públicas então nós tivemos há quase há mais de 4 meses atrás um incêndio na Vila Santa Luzia e estamos ainda acomodando mais de 100 pessoas nesse abrigo na Travessa do Gusmão e no outro abrigo no Engenho do Meio então praticamente nós estamos com a nossa capacidade preenchida em termos de abrigamento nós estamos com a capacidade preenchida porque esse abrigo lá da Travessa do Gusmão ela tem capacidade para 100 pessoas nós temos hoje mais de 100 pessoas acolhidas e por isso que nós tivemos que abrir um outro abrigo lá no Engenho do Meio bom isso eu não posso garantir nem vou assumir essa responsabilidade mas vou continuar afirmando e reafirmando o nosso compromisso de lutar para que isso seja feito na realidade a situação climática se agrava mas o número a gente não sente uma grande expressão desse número no inverno e aí essa luta que a gente demanda para o IASC em cima do quantitativo que já se conhece porque também as 140 vagas 147 vagas como foi colocada aqui são vagas que estão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade e também em situação de rua então nós temos quatro vagas tem duas casas uma casa masculina uma casa que recebe também casais uma casa só para mulheres com filhos e o CRS aliás são duas casas masculinas duas casas masculinas uma casa que recebe também casais pode ser mista e recebe também casais e o CRS que recebe somente homens e que está com a capacidade preenchida então de fato a cidade tem a carência de abrigamento isso aí a gente não tem como a gente escamotear essa história há uma necessidade histórica de atendimento de abertura da alta complexidade ou seja de abrigamento eu acho que é o momento de se tirar estratégias ou de se pensar dentro do comitê ou aqui se for possível propostos de tirar a comissão eu acho que a gente precisa entender que não está na mão a gente entende que os técnicos tem boa intenção mas que a gente veio para falar da falta de compromisso do prefeito sim, mas há um número grande de pessoas aqui que são corresponsáveis dessa construção histórica alguma sugestão a gente tira uma comissão o que vocês pensam sobre isso há possibilidade de ampliação dos acolhimentos emergenciais é preciso falar dentro do orçamento com o financeiro a gente responde pela parte técnica nem que seja de forma emergencial o que a gente levou o compromisso que pode ser licença Valeria o compromisso que pode ser acolhido e que pode ser levado é o seguinte nós viemos aqui para a audiência pública e viemos com o propósito também de colher as informações e levar de volta para discussões internas e verificar dentro do que está sendo proposto o que é possível acho que as iniciativas que o legislativo vai tomar em relação a solicitação de informações vai fortalecer essa necessidade e essa condição de estar discutindo a necessidade que está sendo imperiosa hoje então dizer assim a gente vai abrir um abrigo hoje, amanhã no próximo mês isso eu não posso garantir agora o que nós vamos fazer é o seguinte levar isso o legislativo vai fazer o questionamento e isso daí vai ser uma grande ajuda sem dúvida nenhuma essa é uma grande ajuda porque fortalece tanto o movimento quanto também os compromissos que a equipe técnica tem deixa eu dizer todos nós todos nós usuário compor o comitê e tirar a partir do comitê propostas legítimas consistentes que possam estar interferindo não já é composto o comitê não com sociedade civil está com a pena padre marcos acabou de dizer sociedade civil não participa do comitê propis só governo praticamente a gente não pode a gente não pode fazer entrar nesse debate de novo que vai complicar vai tumultuar atividade aqui ó gente deixa eu esclarecer aqui a situação a gente sabe que a secretária não tem aqui o poder da decisão imediata do que vai fazer nós com essa audiência já conseguimos algo muito importante que é dar visibilidade ao problema que a sociedade historicamente insistia em fazer que fosse invisível então nós aqui demos visibilidade vamos fazer a cobrança enquanto poder legislativo no sentido de pedir informações já deve estar circulando aí o abaixo-assinado exatamente está circulando o abaixo-assinado para para que sejam seja efetivada a implementação dos abrigos noturnos enfim nós vamos fazer a pressão popular e a cobrança aqui se eles elas já deixaram claro a secretária já deixou claro não tem ações planejadas então é possível aqui se incrementar a composição do comitê se abrir essa discussão ou então se instituir se determinar aqui uma data para que as entidades interessadas em ter sua representação no comitê vão à prefeitura a gente pode sair daqui com uma data já para que essas instituições toda a primeira terça do mês as reuniões ocorrem no 12º andar primeira terça do mês em qual horário todos são convidados duas da tarde dia 5 do próximo mês é o dia da da próxima reunião eu queria só pedir uma parte para fazer um esclarecimento sobre a pesquisa importante isso a gente fala desde o primeiro ano de governo Recife ficou de fora da pesquisa nacional que ocorreu entre 2007 e 2008 ficou de fora porque tinha feito uma contagem algo bem superficial em 2005 ela junto com mais duas outras capitais ficaram de fora o que a gente tinha é uma contagem realmente superficial nada muito detalhado o que o ministério apresentou foi um perfil secretário muito complexo que trazia os motivos que levam as pessoas à rua o tempo que estão na rua a profissionalização das pessoas escolaridade o que ia ajudar as cidades que estavam sendo fazendo esses levantamentos já está acertando nas suas políticas de atenção a esse público Recife ficou de fora de lá para cá o que a gente vem propondo é algo ainda mais superficial que é uma contagem noturna algo que se dá por volta de 1 às 4 da madrugada que a gente sabe também que antes disso muitas das pessoas que moram perto do centro urbano se deslocam para a cidade em busca das doações que ocorrem e tudo mais mas embora a gente considerando que seja feita de forma mais especial mas a gente vem contando 2014 e 2015 um número que se aproxima juntando com casa de acolhida que também conta a população em situação de rua algo em torno de 970 e aí numa margem de erro mil e pouquinhas pessoas nessa situação o que não inviabiliza que a gente continue ainda falando da necessidade da gente fazer uma pesquisa com cunho censitário com mais dados e tentamos fazer existem duas pesquisas na minha gerência na gerência que eu respondo que é uma do trabalho infantil e outra da população em situação de rua nós tivemos uma primeira cotação do trabalho infantil que deu algo em torno de entre 180 a 430 uma pesquisa para o trabalho infantil de novo a gente vai cair na questão orçamentária e essa pressão orçamentária ela não se dá pelo corpo técnico é preciso que a gente entenda isso quando eu digo assim todos são responsáveis porque pressão aliás isso é um desafio que a gente não está tratando hoje aqui não casal que sai de conferência com cronograma orçamentária isso é um mistério a gente não consegue casar o que sai de proposta de dia a dia o que sai de proposta de conferência e é bom que esse debate avance porque a gente já faz conferência desde a constituição desde a 88 que a gente vem fazendo conferência a gente não consegue trilhar o caminho de casar conferência com orçamento ou cotidiano e demandas concretas com orçamento é um desafio que fica para a gente que é servidor e já estão atualmente é um desafio grande mas queria dizer que não é um corpo técnico da prefeitura que vai fazer frente ao orçamento muito principalmente a sociedade civil que vai fazer frente à discussão orçamentária junto aos três legisladores aliás também junto aos nossos vereadores e ao poder executivo que foi eleito é engrossado quase tudo vai cair na questão orçamentária como a gente tem 53 educadores que fazem abordagem de rua e algumas cidades já fizeram algumas cidades já fizeram os seus censos os censos Belo Horizonte por exemplo está no terceiro censo um primeiro censo foi feito só com servidor a gente espera com esse grupo e aí também contando com alguns usuários da rua que a gente vai estar puxando é ideal que essa pesquisa aconteça antes de outubro a gente vai estar fazendo entre julho e agosto trabalho infantil mesmo sem cotar sem licitar porque aí os preços foram muito altos mas com o número de educadores que a gente tem na rua é possível que a gente tenha condição de sistematizar um pouco mais que realidade é essa e aí também contando com entre agosto e setembro visualizar a rua e a GVS fazendo a sistematização setor que a gente já tem lá composto pelos sociólogos da secretaria fazendo a sistematização do que vem de lá e é possível que no pensar dessa metodologia quem já trabalha com rua e os usuários também possam estar contribuindo nesse adentramento dos jogadores dos locais onde a gente vai estar encontrando pessoas em situação de rua bem, era só um esclarecimento com relação à pesquisa A gente não dá para a gente recomeçar o debate não Essa pergunta já foi feita e já foi respondida Eu pelo menos entendi que vai continuar da mesma maneira Mais alguma coisa secretária? Somente agradecer mais uma vez ao professor e dizer que estamos juntos nessa luta A luta é de todos nós e vamos continuar aí batalhando e vocês reconhecem o comprometimento da equipe técnica mas a gente tem também as limitações que dizem respeito a questões orçamentárias e outras ações Então, muito obrigada vereadora muito obrigada a atenção de todos Eu queria Obrigada secretária Eu queria pedir o silêncio de vocês para a gente concluir e dar os encaminhamentos Em primeiro lugar eu queria agradecer a todas e a todos presentes por terem vindo à audiência É muito bom a gente poder debater esse tema e dar visibilidade a esse problema da nossa cidade e tentar resolver na medida do possível Agradecer também a secretária e a equipe que se fizeram presentes Bem, gente nós retiramos aqui alguns encaminhamentos Entre eles está o requerimento mais abaixo-assinado porque como eu falei o requerimento sozinho normalmente é relegado simplesmente a segundo plano pela prefeitura Desde já eu queria pedir a colaboração das entidades presentes inclusive da Pastoral Auriceia que é do grupo Pão Nosso Pão Nosso Cada Noite não é isso? Está aí ainda Enfim e quem mais se dispuser a colher assinaturas que a gente possa fazer essa coleta de assinaturas e no máximo na próxima semana que é a última semana do recesso parlamentar que a gente possa dar entrada nesse requerimento juntamente com as assinaturas escolhidas e que a gente consiga um número considerável para tentar sensibilizar a prefeitura Por favor que as pessoas quem quiser assinar não se esqueça de assinar antes de ir embora Também nosso mandato se compromete a encaminhar os pedidos de informação Já queria pedir a Igor que enviasse ao nosso e-mail esses questionamentos que você fez no final e os outros que nós anotamos durante a audiência também vamos encaminhar para que a prefeitura responda formalmente e tem o prazo legal de 30 dias para fazer isso Também vamos trabalhar num projeto de lei relativo ao incontigenciamento dos recursos no sentido de não poder haver a suplementação o que é a suplementação a câmara o poder legislativo vota o orçamento mas desse orçamento o prefeito pode mexer em 15% sem pedir autorização ao poder legislativo então nós vamos ver uma forma legal de propor que ele não possa fazer isso em determinadas áreas e que a gente já viu muitas vezes por exemplo se tirar dinheiro de saneamento saneamento básico para se colocar em propaganda em publicidade então para evitar esse tipo de incoerência nós vamos estudar para uma forma um instrumento legislativo para impedir que isso aconteça também a gente se compromete a acompanhar a LOA que vai ser enviada para essa casa no segundo semestre e também gostaria de lembrar as pessoas que quiserem compor o comitê Padre Marcos o senhor não estava aqui mas foi dito que na primeira terça do mês de todos os meses a reunião do comitê e a prefeitura também se colocou à disposição para aumentar a participação desse comitê então aqui a gente publiciza que quem quiser participar a entidade que quiser mandar a sua representação não é isso envie o representante na primeira terça do próximo mês que será dia 5 de julho às 14 horas para o 12º andar não é isso pronto então é isso acredito que foi muito produtivo nosso objetivo como eu falei principal que é fazer a cobrança e dar visibilidade a esse tema nós alcançamos e sim lembrar o pessoal do consultório de rua que a gente vai fazer esses pedidos de consultório da rua na rua na rua a gente vai fazer esses pedidos de informação para saber como é que anda essa verba que vem de repasso do governo federal e vai cobrar também a volta de vocês e vai dar a publicidade a essa denúncia das dificuldades que vocês têm sofrido então muito obrigada gente e encerrado a audiência e aí Obrigado.